Então tá, vou começar a transmitir. Tá ao vivo? Vamos lá. Tô no canal, tô abrindo o YouTube aqui pra ver na hora que começar a transmitir aqui eu já te falo. Bom, já tá? Tá ao vivo? Tá ao vivo. É, Fernando, eu tô aqui no link do YouTube. Tô entrando de novo. Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Agora sim. Pronto. É, Jomar. Bom, acho que já estamos começando aí o primeiro Meetup da UASP São Paulo 2021. E com uma participação especial, né? Participação do Jomar, com toda a equipe da ZUP, que vem fazendo um trabalho open, que vem, que é muito portada no trabalho open source. E todo mundo que trabalha com open source tem um viés muito de segurança, faz trabalho muito sério. Como o próprio Fernando sempre diz, que a UASP vem pra tornar o software inseguro uma anomalia, não uma regra, né? E ninguém é perfeito, mas com a junção de todos os nossos conhecimentos, as nossas experiências, faz o software livre, o movimento de código aberto, muito mais eficaz, muito mais assertivo em diversos aspectos. E, Jomar, conta aí um pouco aí do que vem pela frente. Eu acho que o nosso principal objetivo aí de sempre ter um convidado especial na abertura dos nossos Meetup, é passar um spoiler do próximo Meetup, que o Jomar vai apresentar aí com a sua equipe. Eu gosto, vou passar a palavra pro Jomar. O Jomar já conta um pouquinho, já dá um spoiler do próximo Meetup. Beleza? Beleza. Cabelo, primeiro obrigado pelo convite, Cabelo, Fernando, é um prazer enorme estar aqui, batendo um papo com a galera. A gente na Azup, no ano passado, abriu alguns projetos open source, né? São projetos open source que a gente fez pra uso interno, e como a Azup é uma empresa que tem uma cultura de open source muito grande, a Azup praticamente cresceu usando muito open source, o nosso CEO lá atrás falou, putz, a gente tem que devolver, a gente precisa contribuir com a galera, né? Então, nós temos hoje quatro projetos open source, que a ideia é ajudar a transformar a experiência do desenvolvedor, né? A gente quer ajudar o desenvolvedor a conseguir fazer mais e menor tempo com o mínimo de complicação possível, né? Então, quem quiser conhecer mais do nosso projeto open source é opensource.zup.com.br Falando rapidinho, a gente tem quatro projetos open source hoje, então o primeiro que a gente abriu, em abril do ano passado, foi o RIT, que é um software, a gente brinca que é a CLI, da CLI's. Ele é um software pra automação de tarefas repetitivas, você pode integrar ele com CLI's existentes, você pode programar o que a gente chama de fórmula dentro do RIT em diversas linguagens de programação, putz, cara, Go, C, Java, JavaScript, Shell, um monte de coisa. Essas fórmulas podem rodar nativamente na tua máquina, elas podem rodar dentro de um container, também na tua máquina, pra você não bagunçar seu ambiente. E isso é o limite pro que o RIT faz, né? O cabelo tava contando pra gente mais cedo que ele usa o RIT, por exemplo, pra criar conta no repositório de GitHub, na Zup a gente usa pra fazer um boarding da galera. Contratou gente nova, tem que sair criando um monte de conta num monte de lugar, tem um script aqui que a gente roda, uma fórmula que a gente roda e funciona, né? E o legal, além do RIT e Open Source, você consegue adicionar repositório de fórmula de outras pessoas externas, e você pode ter um RIP de fórmula também dentro da tua empresa, né? Então, o cabelo lá tem uma fórmula legal que ele fez pra qualquer coisa de automação e compartilhador no GitHub dele, eu instalo o RIT na minha máquina, adiciono o RIP dele, a fórmula tá na minha mão, sem que eu tenha noção do que aquilo faz, ou nada, ou muito conhecimento, né? Então, a gente brinca que o RIT, ele sai do mundo do DevOps e vai pro mundo do NoOps, né? Ou seja, a galera de segurança, de infra, de operação, consegue fazer fórmulas, entregar isso na mão de um desenvolvedor ou de um usuário, normal, né? Que não tem conhecimento aprofundado sobre o que tá rodando do outro lado, mas ele consegue fazer tudo isso com muita segurança e evitando os problemas do dia a dia. A segunda ferramenta que a gente abriu foi o Charles, que é um software pra ajudar a fazer deploy controlado em produção, no que a gente chama de círculos, então eu posso pegar minha aplicação e falar, olha, essa aplicação entra em produção, mas só pra quem mora em São Paulo e usa o Firefox. E aí, funcionou, eu libero a aplicação pra quem usa o Firefox e Chrome, deu certo, eu estico pro Safari, deu certo, eu jogo pra quatro cidades, cinco, seis estados, países, o céu é o limite do que você consegue fazer, e você consegue, inclusive, gerenciar várias versões de uma aplicação em produção, sem bagunçar, né? Eu brinco pra galera e falo, quer fazer um deploy de dia e dormir à noite? O Charles pode te ajudar a fazer isso de boa. Então, isso muda a experiência, muda a possibilidade de você validar a hipótese, né? E a gente lançou o Beagle, que é um framework, open source, pra você trabalhar com server-driven UI. Então, você consegue, através do back-end, servir o que é o usuário também na outra ponta, pra iOS, pra Android, pra algumas plataformas web, pra web em geral. E isso facilita bastante. Quando você associa o Beagle com o Charles, você consegue, de fato, acordar de manhã, ter uma ideia de mudança de uma aplicação, implementar isso no back-end, e você não vai depender dos usuários atualizarem os apps deles nas lojas, né? Você pode ter o app nativo e um pedacinho dele deixar pra isso, do Beagle, ou reescrever ele todo com server-driven, e fazer o deploy controlado disso. Então, quero ver se eu trocar a tela tal, eu converto mais gente numa venda. Você consegue monitorar isso em tempo real, e saber exatamente se tá dando certo, se não tá, e se evoluir ou não. E o último projeto Open Source que a gente abriu é o Oros Sec. Esse, inclusive, tá até na página do ASP lá, né? Ele é um software pra SAST, pra análise estática de código, Open Source, suporta diversas linguagens, né? Por que a ZUP desenvolveu o Oros, na realidade? A gente precisava de uma ferramenta que fizesse análise de código pra Kotlin. E quando a gente teve essa necessidade, não existia nenhuma. Então, a gente foi correr, tentou olhar um monte de ferramentas Open Source, como que era fazer aqui, fazer ali lá, a gente acabou desenvolvendo o Oros Sec pra isso. Ele suporta diversas outras linguagens. Você pode rodar o Oros Sec hoje na tua máquina, localmente, né? Pra evitar que você faça o request de subacódio com vulnerabilidade de segurança pra um RAP. Você pode integrar ele na esteira. E a parte mais legal, além de ajudar o dev, que está no dia a dia, ele tem um manager, que é uma interface web pra você pegar relatórios de tudo que aconteceu. Então, se você gerencia uma equipe de desenvolvimento, se você trabalha com gestão de segurança, você consegue saber exatamente qual é a vulnerabilidade que a galera está cometendo mais, quais são as squads que estão tendo mais riscos de vulnerabilidade, e aí você consegue, de fato, fazer um treinamento, uma capacitação dessa galera, resolvendo o problema certo. Ou seja, meu, o pessoal ali está subindo o código com senha. E aconteceu seis vezes nessa semana. Poxa, vamos dar uma reforçada. Ou a galera está subindo, enfim, coisa que não podia, ou está passando por alguma validação, né? Ele tem integração, você pode rodar ele na console, e tem integração, inclusive, com o VS Code, pra quem usa o VS Code, que está extremamente popular hoje em dia. Então, a ideia é ajudar as pessoas a adotarem o desenvolvimento seguro, ajudar o desenvolvedor a trabalhar com o desenvolvimento seguro, sem que isso demande o cara virar um experto em segurança. Então, um desenvolvedor que não tem fortes conhecimentos sobre desenvolvimento seguro, consegue hoje, usando o Oros, rapidamente começar a entender mais sobre segurança. Então, ele mostra que vulnerabilidades foram encontradas, onde elas estão. E aí, é uma ferramenta bem legal, e é essa que a gente gostaria de vir apresentar num próximo meetup do OASP. O Felipe Pires, que está, inclusive, no chat da galera no YouTube, né? Ele é o nosso ad-dev advocate pra área de segurança, então, ele pode apresentar. A gente tem feito uma ZUP. Às quinta-feiras, toda quinta-feira, às duas da tarde, a gente vai tentar fazer na quarta agora, tá? O que a gente chama de office hours. Então, a gente fez dois office hours recentes aí sobre o Orosac. Quem tiver muita curiosidade, que quiser saber o que o Orosac faz hoje, é só dar uma olhada no canal da ZUP no YouTube, que vocês vão ver as office hours. Inclusive, o Felipe hoje mostrou o processo todo de instalação, configuração, e como começar a usar a ferramenta. E é bem legal. E, galera, é open source. A gente está aberto a toda e qualquer contribuição de quem for. Pode abrir isso, pode mandar PR, a documentação está toda em português e em inglês. Essa que é a parte legal. A gente tem um cuidado muito grande com a documentação dos nossos projetos e deixá-las sempre nos dois idiomas. Então, eu queria convidar todo mundo a conhecer os projetos, a olhar o Orosac. É uma ferramenta que, putz, o pessoal lá fora está ficando maluco com ela. A gente tem um monte de país já utilizando, entrando em contato, pegando mais informação, passando bastante feedback, até para a gente acertar bem a mão para onde a ferramenta vai evoluir. E a gente conta aí com a ajuda de todo mundo e com as contribuições de vocês. E no final do dia é isso. A gente gostaria muito que as pessoas pudessem começar a adotar desenvolvimento seguro no dia a dia com uma ferramenta open source que está aberta a contribuições. É simples de usar, fácil de instalar. e resolve muito o problema aí de vulnerabilidade que a gente sabe que o código foi... subiu com vulnerabilidade ali para você consertar depois que aquilo já foi para frente. Fica bem difícil. Bom, agora que vocês já soltam os spoilers aí, muito obrigado, Jamar, mas eu quero fazer duas colocações. Após a apresentação, da sua apresentação, quer dizer, eu já vou ir atrás desse material, já está no meu roadmap fazer isso. E tem como objetivo esse ano agregar essa ferramenta na nossa apresentação Top 10 Mobile, da Wasp, o Top 10 Mobile. Tem bastante valor agregado. Realmente essas ferramentas de vulnerabilidade para essa plataforma mobile, ela não é tão ampla como na plataforma web. Isso é muito bacana mesmo. Outro ponto que eu acho legal também, eu agradeço você, o Farc, que foi um casamento muito bacana e também uma das ferramentas que eles disponibilizam, nós já disponibilizamos na distribuição OpenSUSE e Thumblerweed na imagem da Amazon, que vocês ajudaram. O Farc falou, tem um bugzinho lá. Falei, pô, já se testou já, cara? Eu acabei dando um Ctrl-C, Ctrl-V da um template do projeto, o nome do binário estava errado. E é bacana, a comunidade é isso, né, cara? Eu acho que é muito bacana e que vocês, incluso o Fernando, o Alessandra, são ícones e exemplos para essa comunidade que quer fazer acontecer. Eu acho que uma outra pessoa que entrou aí já, a Alessandra, o João Márcio não conhece, vai conhecer hoje. Eu fico muito contente das pessoas que estão se engajando nesse movimento o ASP, que são só pessoas sérias. Por um simples motivo, né? Quem quer fazer software livre sério, quem quer fazer software seguro, são pessoas por si só sérias, né? E eu já estou, já me sinto orgulhoso já de começar a agregar novas comunidades a esse movimento o ASP. Fala um pouco aí, Fernando, só eu e o João Márcio que falo. Aí vamos... Não, pô, primeiro eu queria agradecer a presença do João Márcio mais uma vez com a gente, que vai nos apoiar aí nos próximos mitários. Uma pessoa muito conhecida pela comunidade, né? E falando um pouco dos projetos aí, o Ben Sousa. Então, bom, muito obrigado, João Márcio, pela presença aí. E a Alessandra, que está com a gente aqui, praticamente, acho que quase todos, né, Alessandra? Muito frequente, apresentando, nos apoiando, eu acho que também vem nos ajudando bastante. E agradecer a todos que estão conosco hoje aqui acompanhando esse mitáculo que vai começar agora. Tivemos muitas inscrições, muita gente nova agora agora que pela primeira vez vai acompanhar os mitáculos da UASP. Então, sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem. O conteúdo, ele é bem interessante. Espero que agregue para o dia a dia de vocês. Então, para nós, vai ser um prazer mais uma vez. E, Cabelo, o que é esse quadro aí no fundo aí que o pessoal estava perguntando aí? O que você está pinguado aí? Esse quadro aqui? Esse quadro é o pinguim. Até as seis é do Lino que depois é da Antártica. Sem pinguim eu não fico. Alessandra, Alessandra, mais uma vez um muito obrigado. Você é uma convidada especial, já é da casa, já. E eu sempre fico muito feliz porque você sempre tem alguns assuntos assim bem provocativos e bem bacana, né? Que chama atenção mesmo. Vamos nessa. Jomar, mais uma vez obrigado. Muito obrigado. Vou deixar vocês aí. Para quem quiser a informação do Horus, eu, infelizmente, tenho um outro compromisso, preciso sair. O Felipe Pires, que eu vou mandar um abraço para ele, porque o Sereno vai ficar chateado comigo. É o nosso Advocate para a segurança em geral na ZUP. Então, ele está aí no chat para a galera. Quem tiver pergunta pode mandar ali. O Felipe está à disposição do todo mundo. E, galera, vamos botar o Brasil com código segredo. seguro no mapa Mundo e do Open Source de novo. Obrigado, Cabelo. Obrigado, Fernando. Obrigado. Vai ter evento para vocês aí. Grande abraço. Obrigado. Alessandra, obrigado por estar participando também, Edgar. Obrigado, Jomar. Alessandra? Olá, gente. Boa noite. Eu acho que eu já compartilhei minha tela. Vocês conseguem ver? Já, já. Primeiramente, obrigado também, Edgar, por estar participando aí. Primeiramente, agora é a palestra da Alessandra. Você já deve conhecer o Jomar. Eu vou colocar em tela cheia aqui a apresentação da Alessandra para passar a palavra para ela. E a Alessandra que manda agora. Eu acabei desligando a webcam para não comprometer a banda. Tá ok? Perfeito. Colocando em mundo aqui, esperando aqui. Obrigado, Edgar. Alessandra, com você. Nós estamos ao vivo no Meetup, ou no YouTube, alguma coisa assim? Exato. Ah, tá. Depois o pessoal me pediu para compartilhar lá o link. Claro. Bom, então... Compartilho com vocês depois. depois eu compartilho com vocês e coloco no blog, nas redes sociais. Tá ok? Beleza. Aí eu vou te enviar o PDF aqui da apresentação. A gente vai falar aqui de IA via de LGPD. Bacana. Eu ouvi umas coisas interessantes durante os processos de implementação aqui no grupo que eu estou. Inclusive, gente dizendo que a LGPD regulamentou a IA. A gente ouve de tudo. Bom, já me apresentaram, então, basicamente, essa sou eu, eu sou mentora, sou uma das mentoras do Cyber Security Girls, que é uma comunidade de cibersegurança voltada para mulheres, faço parte do DevSecOps Latinoamérica, faço parte da administração aqui, já no FEMET eu já faço parte da administração e na UOMS eu sou voluntária, né, sempre que possível a gente está fazendo alguns eventos juntos, assim como aqui na UASP. Então, basicamente, essa daí sou eu, aqui tem o LinkedInzinho. Eu passo rápido aquela parte ali, eu vou para o que interessa, que é o roteiro da apresentação, né. Quando a gente está falando de IA, tem algumas coisas interessantes e eu acho que o cabelo já sabe, eu gosto de começar do começo, né. Então, eu sempre pego a questão de conceitos e princípios. Até pela própria discussão de regulação de inteligência artificial, tão pobre que a gente tem no país, eu estava lendo as últimas PLs aí, o que saiu, e então assim, você vê que falta o básico, que é o conceito, que são os princípios. É para depois você vir para a parte de regulação e para você entender também a regulação, você precisava ter uma noção de impactos e perspectivas. E aí tem umas tirinhas aqui no final, tips and bad tricks aqui, né, umas dicas e, digamos assim, maus caminhos aí, mas não tão boas referências assim. Bom, a primeira coisa sobre conceitos que eu acredito que seja interessante é o próprio conceito de IA, né, cada lugar define de uma forma. Aqui eu tenho alguns conceitos diferentes, né, do Parlamento Europeu aqui, de inteligência artificial, ele diz que é uma coleção de tecnologias que combina dado algoritmo e poder de computação. você vai ver aqui a da Comissão Europeia lá da França, na verdade, da Autoridade da França, ela já diz que é um campo interdisciplinar teórico. O pessoal da Agência Espanhola de Proteção de Dados, ela diz assim, a ciência e engenharia de criação de máquinas inteligentes, especialmente programas de computador inteligente, quer dizer, mesmo quem está regulando tem dificuldade de definir o que é IA. Eu, particularmente, gostei dessa definição do Kai-Fu Lee. Não tenho certeza se o nome do cara fala exatamente assim, mas escreve assim, né, Kai-Fu Lee. É que ele diz assim, olha, inteligência artificial é a citação do processo de aprendizagem humana, a quantificação do processo de pensamento, a explicação do comportamento humano e a compreensão do que torna a inteligência possível. É o último passo dos homens para se entenderem. Eu acho interessante o conceito dele. Porque aí, depois, tem lá nas recomendações, nas referências que eu utilizei, o próprio livro dele. Porque ele vai, esse aqui é um conceito mais filosófico, né, que ele usou na tese lá dele, sobre por que ele deveria ser aceito lá na universidade. Mas eu achei muito interessante esse conceito dele de inteligência artificial. E por que eu estou falando do conceito de inteligência artificial? Porque o pessoal, hoje, o pessoal olha assim, uma automação, né, e aí diz assim, não, isso é uma inteligência artificial. Aí você se pergunta, o Atahel, de onde saiu a informação que isso é uma inteligência artificial? Só porque quando você diz bom dia, ele te dá bom dia, não quer dizer que tem uma inteligência artificial ali. Eu posso ter um processo automatizado. que não necessariamente envolve IA. Tem só um algoritmo que dá bom dia. Acabou. Se você disser boa noite, ele não vai te dar boa noite, porque ele só foi feito para aquilo, para dar bom dia. E aí é onde a gente entra na questão do que eles definem, né, as definições hoje, quando você vai olhar de IA, IA fraca, IA geral, IA forte. No geral, a maior parte das aplicações que a gente tem hoje é IA fraca. ou seja, ela desenvolve uma solução para resolver um problema completo e delimitado. Então, mesmo a própria, eu gosto muito dela, mas mesmo a própria Alexa aí, você pergunta, ela tem coisas que ela, hum, não sei nada sobre isso. Por quê? Porque ela foi feita para responder um conjunto X de dados. Ela tem um input ali, olha, se associar as palavras XI, ouvi isso aqui, então eu respondo isso, ouvi isso aqui, então eu respondo isso aqui. Se fugir do script, do roteiro, ela não responde, ela não sabe o que ela vai te dizer. Então, hoje a gente tem muitas aplicações baseadas em IA fraca. Ela faz uma coisa só, se você pedir qualquer coisa fora daquele contexto, por exemplo, o banco, tem alguns bancos que eu chamaria de desinteligência artificial, mas ok. Enfim, você pergunta e o negócio traz uma informação às vezes nada a ver, ele não te ouve direito, enfim. Problemas de desenvolvimento. E aí, a gente tem a IA geral, né, aí já é diferente. Aí, ela já, além do machine learning, ela já faz, de fato, o uso ali de redes neurais para aprender, para buscar mais informações e te dar a resposta além daquele padrãozinho. Ela já consegue ali fazer uma semântica e buscar associações e te trazer mais respostas. Então, eles definem ela como pode resolver qualquer tarefa intelectual solucionável por um ser humano. E aí, a forte aqui seria a superinteligência, né, acima das capacidades humanas. E aí, ela tem, ela já não é só machine learning, ela já faz uso que eles chamam de deep learning, né, na questão do estado da arte. E aí, o deep learning já é baseado mesmo em redes neurais e outras tecnologias, né, como as redes lá, GAN, generaliz... Eu esqueci. E eu tenho um nome lá, das redes generalizadas lá. Enfim. Então, você já tem uma série de outras tecnologias aí interligadas que te permitem ir além da capacidade humana. Em teoria, nós não temos nada disso aqui hoje. E a forte. em teoria, nós estamos restritos entre A fraca e alguma coisa aqui de A geral. Bom, pode ser que no futuro próximo, quando a gente evoluir com a computação quântica, a gente chegue aqui. Mas isso é uma opinião minha. Por quê? Porque hoje, a gente está falando de algoritmo e ele é binário. Você tem uma capacidade de estados que o algoritmo pode, que é a questão do zero e um. Né? Quando você vai para a computação quântica, como você tem mais estados para percorrer, mais possibilidades, eu acredito que com ela, sim, você consegue chegar numa IA forte. Hoje, eu, sinceramente, com o que a gente tem de computação e de algoritmo, eu não acho que a gente esteja nesse caminho. A gente está nesse caminho, mas não com o que a gente tem hoje. Então, hoje, a gente está basicamente restrito e a fraca e a geral. Detalhe, nada disso está regulado. É importante, machine learning, né? Porque o pessoal diz assim, não, o que é isso? É machine learning. Mas o que é machine learning? O machine learning é aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina tem algoritmos, né? E aí, dentro do machine learning, eu tenho o supervisionado e o não supervisionado. não supervisionado, eu boto lá um balde lá, um bucket lá de informação e ele vai começar a aprender, vai varrer tudo lá e vai aprender. Vai começar a identificar padrões, criar associações e gerar resultados. E aí, a partir do feedback que você vai estar recebendo ali, ele vai classificando melhor os resultados e aprendendo a filtrar melhor. Né? Aqui é o não supervisionado. E aí, isso aqui já caminha para o uso de redes neurais e de learning. O supervisionado, ele já não, né? Você dá um parâmetro dele de entrada ali, tem os conjuntos de dados rotulados, aí você dá algumas regrinhas, se isso, faça isso, se isso, então aquilo. Se tal, você já dá um conjunto, tanto de dados rotulados, como de algumas regras para ele tomar decisões. Então, é um aprendizado mais de automação aí, de, ah, se entrar isso, então isso é um abacaxi. Se pegar isso e mais isso, então faça isso. É o se, então, se, então, se, então, é mais baseado nisso. Aqui eles, em teoria, pela própria literatura, eles usam um pouco, é pouca coisa de rede neural. Não é que não uso, é que se eu comparar com não supervisionado, não supervisionado usa muito mais. Então, basicamente, quando a gente fala de machine learning, a gente pode ter os dois tipos. O que a regulação vem dizer é que esse aprendizado seja sempre supervisionado. Não quer dizer que o fato de uma regulação dizer que o aprendizado tenha que ser supervisionado, que eu tenha que usar esses algoritmos de sim, então, sim, então, algumas probabilidades aí matemáticas. Não é isso. mas que não se deixe a máquina aprendendo sozinho. O algoritmo executando, buscando dados e aprendendo, criando suas próprias definições e aprendendo sozinho. E, de vez em quando, visualiza esses resultados aí para ver o que deu certo e o que não deu tão certo assim. Aí a gente vem na questão de deep learning, que é o estado atual da arte. Fundamentalmente, esses algoritmos usam grande quantidade de dados de um domínio específico para tomar uma decisão que otimiza o resultado desejado. Isso é feito através de treino para reconhecer padrões e correlações profundamente internas, conectando muitos pontos de dados ao resultado desejado. Essa, para mim, foi a melhor definição de machine learning, que foi do Caifuli também. É bem interessante. Essa definição aqui de machine learning já é mais nas documentações das autoridades que regulam e tal e eles, como está em inglês, quando você vai traduzir não fica muito legal. Mas, no geral, machine learning é isso. O deep learning, na verdade, é isso. É a aprendizagem de máquina mais profunda. E para que ela aprenda sozinha, ela precisa de um conjunto muito grande de dados. E aí entra a história das redes neurais não lineares aqui, classifica os dados com base na saída e tal. E aí você tem uma gama muito grande de dados e ela consegue filtrar aquilo, fazer lá os map reduce, etc. E extrair, de fato, insights ali para tomada de decisão. Quando você compara o machine com o deep, você vê que o deep já é um negócio bem maior, exige uma quantidade maior de dados, exige, digamos assim, maior consumo computacional do que só um machine learning puro. Não é só um algoritmo ali supervisionado, controlado. Onde você dá, realmente entra no deep learning, cara, enquanto tiver poder computacional e tiver dado, o negócio está rodando, está consumindo, e está indo. Bom, tem uma figurinha lá que eu achei bem interessante, a questão de ML, machine learning versus deep learning. E aí ele te fala do input, a questão do fator humano aqui. No machine tem alguém aqui que vai fazer uma abstração, aí joga no algoritmo para fazer a classificação e aí tem aqui a saída. Isso é, não é, classifica. Aqui não, no deep learning você já pulou essa parte de ter uma pessoa aqui. Você tem uma entrada, o algoritmo já pega essa entrada, já vai extrair, já vai classificar, já vai processar, já vai fazer a associação, vai verificar se tem algum parâmetro, alguma régua e pá, e jogar a tua saída. Acabou. Então, quando a gente olha para isso aqui, isso aqui envolve muito mais dados e muito mais poder computacional. Aí a gente vai entrar na parte legal, que é a parte do bias, que a gente falou. Ah, mas onde entra a história do bias? Então, o que é o bias? É a questão do viés. Em português chama, aliás, em inglês chama bias, em português a gente chama viés. Tem gente que pergunta bias, mas bias, porque bias é em inglês. Toda vez que você quiser procurar sobre vício de algoritmo, discriminação algoritmica, viés algoritmico, vai votar lá bias, e você vai achar muita coisa sobre isso. E aí, para falar disso, a gente entra numa coisa interessante, né? Por que eu falei de deep learning, machine learning, inteligência artificial? Porque a gente usa toda essa tecnologia para fazer isso aqui, profiling, criação de perfil, automação. Eu pego um grande conjunto de dados, crio perfis e vou rotulando as pessoas nesses perfis. Então, o que a própria GDPR define como profiling? qualquer forma de processamento automatizado de dados pessoais, consistindo na utilização de dados pessoais para avaliar certos aspectos pessoais relativos a uma pessoa singular. Em particular, ou para prever aspectos relativos ao desempenho dessa pessoa no singular, trabalho, perfil de trabalho, saúde, preferência, interesse, etc. Isso aqui é a definição da GDPR, da lei europeia sobre o que é profiling. a nossa lei é um pouquinho diferente. A questão da criação de perfil, quando você olha para a GDPR, ele te dá muito mais dados sobre isso. Ele te diz assim, olha, para você criar perfil, basicamente, você vai precisar de três coisas. Criação de perfil envolve alguma forma de processamento automatizado, embora o envolvimento humano não exclua essa definição. mas o que eles vão considerar como uma criação de perfil? Primeira coisa, para eles considerarem um propiling, tem que ser automatizado, tem que ser realizado com dados pessoais e o objetivo do perfil deve avaliar os aspectos pessoais de uma pessoa física. Então, assim, ah, eu estou criando perfis de máquinas. Não é perfilamento perante a lei. Logo, se o algoritmo discriminar uma máquina ou não, não temos problemas do viés do algoritmo e dizer, ah, Intel é bom, AMD não. Então, ele está classificando máquinas. Agora, se eu estou usando dados de pessoas para criar perfis de pessoas, seja de saúde, seja de crédito, o que for, aí eu estou fazendo um profile. E aí, é onde a questão da construção do algoritmo importa. é legal porque a lei europeia, ela distingue decisão automatizada de perfil, tá? Ele diz o seguinte, a tomada de decisão automatizada é a habilidade de tomar decisões por meios tecnológicos, sem envolvimento humano. As decisões automatizadas podem ser baseadas em qualquer tipo de dados. E aí, ele diz o seguinte, olha, um perfil pode ou não envolver decisão automatizada. E decisões automatizadas podem ou não levar em consideração os perfis. Né? Porque no Brasil as pessoas acham que necessariamente se eu tenho uma decisão automatizada eu tenho um perfil. Não, eu posso ter automação de decisão. Por exemplo, ah, eu aceito um pagamento ou recuso um pagamento? Depende do parâmetro. Eu não criei um perfil, eu criei regras. Eu recebi isso, eu recebi isso, eu recebi isso, paga. Ah, tá faltando um documento? Não paga. Eu tenho uma decisão automatizada, eu não estou usando perfil. Ou, eu posso ter uma decisão automatizada com base no perfil. Ah, eu vou pagar fulano ou ciclano? Depende, deixa eu ver quem é o fulano. Ah, o fulano tem isso, tem aquilo, o score tá não sei o que? Pago. Ah, fulano tem isso, não tem aquilo, não tem não sei o que, o score tá baixo? Não pago. Então, eu tenho um perfil que me ajuda a tomar uma decisão automatizada. Então, na lei europeia, o legal é que eles fizeram muito bem a distinção disso. E na nossa lei, não, tá? E aí, isso gera uma grande confusão quando a gente fala de IA e de machine learning, deep learning, dentro da nossa regulação. Aí, por quê? As decisões automatizadas podem ser feitas com ou sem a criação de perfil. o perfil pode ocorrer sem tomar decisões automatizadas, no entanto, o perfil e a tomada de decisão automatizadas são necessariamente atividades separadas. É aquilo que eu tava explicando, tá? A GDPR define isso. Não é porque eu tenho um perfil que eu tenho uma decisão automatizada, eu posso ter criado esse perfil manualmente, e não é porque eu tenho uma decisão automatizada que eu fiz um perfil. Eu posso ter uma decisão automatizada sem basear em nenhum perfil. ou eu posso ter uma decisão com perfil e automatizar. Tá? Bom, aí a gente vem pra definição de bias, né, viés. Viés do algoritmo deve atender ao princípio de não discriminação, mas o que é viés? Viés ou tendência. É um peso, isso aqui é a definição da Wikipedia, tá? É um peso ou é desproporcional, né, a favor ou contra uma coisa, né? A questão do ou daquilo que você traz às vezes ali de crenças, ah, isso aqui, ah, isso aqui eu já sei que essa marca não é boa. E aí eternamente você vai julgar aquilo como não bom, né? Em ciência de engenharia, um viés é um erro sistemático. Viés estatístico resulta de uma amostragem injusta de uma população ou de um processo de estimativa que não fornece resultados precisos em média. aí você tem vários tipos de viés, racial, gênero, nacionalidade, orientação sexual, relacionada à deficiência, relacionada à idade. Então, você tem vários tipos de viés. O viés é quando você pega o algoritmo e tendencia ele para alguma coisa, para discriminar com base em alguma dessas características, digamos assim, né? E aí a engenharia em ciência é engraçada essa definição, diz assim, ah, o sistema o modelo não foi perfeito, aí ele está dando, está indo mais para um lado do que para o outro, mas depois a gente ajusta, isso aí é só, é número, é cálculo. Interessante essas definições. Eu expliquei tudo isso, né? Porque todo mundo conhece isso aqui, né? A gente precisa regular, já que muitas pessoas têm medo que a Scania já esteja aí. Segundo um, tem um site que diz que já está, né? E adivinha, ela é baseada em inteligência artificial. Não sei quem nos assiste, não sei a faixa etária, não sei se todo mundo acompanhou a saga dos Terminadores do Futuro desde o começo. E aí vem a questão da regulação, né? Eu falei ali dos conceitos do que é perfil, do que é decisão automatizada, das diferenças porque a lei europeia trouxe esses conceitos. A nossa lei, ela só fala em dois, um artigo, um inciso lá e muito amparçã. Aqui no artigo 12, no inciso 2, ela só diz o seguinte, olha, poderão ser igualmente considerados dados pessoais para fim desta lei, aqueles utilizados para formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural se identificada. é o que a nossa lei fala sobre profiling e dado pessoal. Mas como é que eu alcanço uma criação de perfil? Posso fazer isso manualmente ou eu posso fazer isso via um algoritmo? E esse algoritmo pode ser baseado em machine learning ou deep learning e eu estar utilizando inteligência artificial nele. Por isso, eu trouxe todos esses conceitos. a criação de perfil é alcançada instrumentando o código-fonte do programa ou sua forma executável usando uma ferramenta chamada Profile. Os criadores de perfil podem usar várias técnicas como métodos baseados em eventos estatísticos instrumentados e de simulação. Essa definição aqui do lado a LGPD não trouxe, ela só trouxe isso aqui que vocês estão vendo aqui em cima. Quando a gente fala de criar perfis, a gente está falando de criar perfis de pessoas físicas. e a GDPR foi muito categórica e a nossa lei não. E aí dá um espaço para uma série de coisas, de interpretações que a pessoa diz, não, então, bota aí o algoritmo para filtrar, bota aí o algoritmo para criar classificação. Nós temos um gap jurídico nessa parte. Bom, aí vocês vão me perguntar o seguinte, o que de fato a nossa lei falou? O que a nossa lei traz sobre decisão automatizada que pode ou não, segundo a GDPR, ter perfilamento, né, e que pode ou não essa decisão automatizada ser baseada num algoritmo de machine learning, de deep learning, ou seja, ela pode ou não estar usando inteligência artificial. Ela só diz o seguinte, o titular dos dados tem direito a solicitar revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluindo as destinadas a definir seu perfil pessoal profissional de consumo de crédito ou aspectos de sua personalidade. Morreu. Morreu. Acabou. No inciso 1 ele só diz que o controlador tem que fornecer as informações a respeito dos critérios que ele utilizou para essa decisão automatizada, observado os segredos comercial e industrial, e no inciso 2 é de seguinte, em caso de não fornecimento devido ao segredo de observância de segredo comercial e industrial, a autoridade pode realizar auditoria para verificação dos aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais. Alguém viu a lei falar sobre inteligência artificial? Não? 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 Pois é. Então, deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Não existe regulação no Brasil de inteligência artificial. Não está nada regulado. E aí, aqui, o que eu trouxe para vocês é o que temos hoje mais próximo de uma regulação em inteligência artificial. Esse projeto de lei aqui, que pelo que eu li lá, ele já está engavetado, e esse aqui que é o que está mais próximo de passar. Esse projeto de lei 50-51 é pífio. Em sete artigos. Os caras nem conceituam o que é inteligência artificial, quais são os campos, ele não faz distinção entre os tipos de inteligência artificial, nada. Nesse artigo 21 aqui, ou nessa PL 21-20, ele já, são 15 artigos, olha, já dobramos a quantidade de artigos. e nessa reportagem aqui, ele está comentando a PL mesmo que está aqui, vocês podem consultar, ele disse assim, olha, a PL está muito bem escrita. Li eu a PL e quase choro. Eu falei, oi? Então, acho que a NET vai começar no Brasil mesmo, porque do jeito que estão regulando o negócio e da casa da mãe Joana vai ser aqui. Aqui vai ser a casa dela. por que que eu estou falando isso, né, a questão de regulação? Porque quando você compara o que está na nossa lei, que a gente tem realmente de embasamento jurídico, de segurança jurídica, com outros países, é completamente diferente. E por que que eu estou falando disso? Porque eu vou mostrar para vocês como é que funciona em outros países. A primeira coisa, a GDPR, ela é a lei da produção de dados da União Europeia, não é da Europa, veja bem, tem os países membros da União Europeia, só que antes de ela virar uma lei, ela já era uma diretiva, né, porém existe lá o Parlamento Europeu, aí o Parlamento Europeu vai além dos países membros da União Europeia, de toda a Europa, e esse Parlamento ele já tinha uma definição, né, de perfil de recomendação, bem parecido com o que está na GDPR, mas assim, a diferença é que a GDPR é para os países membros da União Europeia e o Parlamento Europeu é para a Europa inteira, né, e ele traz uma definição e ele diz assim, olha, recomendação do Conselho, né, a recomendação exclui o processamento que não inclui inferência, no entanto, a recomendação explica que o perfil pode envolver três fases distintas, coletar a dada, análise automatizada e aplicar a correlação de um indivíduo para identificar características ou comportamentos presentes ou futuros, né, fazer uma análise aí dele, meio Minority Report, será que no futuro ele vai roubar, ele vai matar, ele vai morrer do coração, ele vai, tá, então, e eles, e aí isso aqui é o Parlamento da Europa dando algumas diretrizes sobre como, o que que é perfilamento e que fases envolve e de que controles você tem que ter sobre essas fases, né, ele tem que garantir que independente de você não estar ali, né, dentro da área da União Europeia, mas o fato de você estar na Europa e querer é criar perfis de pessoas, sejam eles é, para automação ou não, você tem que observar lá a questão da GDPR. Então, foi uma regulação lá que eles deram. E, e ele diz o seguinte, olha, um perfil, quando ele é criado, no geral, ele pode ser um perfil genérico, ele pode ser um perfil para tomada de decisão ou pode ser também uma tomada de decisão exclusivamente automatizada, incluindo a criação de perfis que produzem efeitos jurídicos ou afetam a pessoa. O que que é isso aqui, por exemplo? Aquele negócio que eu estou brigando até hoje, que eu espero que agora a gente consiga derrubar, chamado score no Brasil, que é a coisa mais injusta que existe, dado que eles pegam dados seus diferentes, fontes públicas abertas e usam contra você. Aí depois eu digo por que ele usa contra você, porque você não sabe de fato o que que o algoritmo dele está fazendo, qual é o peso, por que que cada birô de crédito você tem uma pontuação diferente, você vê que o negócio é bagunçado mesmo, né? E quando você, por que que eu trago essa questão da legislação aqui de perfil, quem já legislou ou não? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a própria CCPA que está sendo modificada agora, essa questão de perfil, eu tenho que aceitar fornecer meus dados para criar perfil. E aí eu vendo isso para as empresas. A empresa tem que me pagar. Ela não faz meu perfil de graça e fica vendendo o serviço de score para os outros e eu não ganho nada. Então, a gente vê que a gente realmente precisa de uma regulação sobre a questão de criação de perfis, né? De decisões automatizadas e aí tudo isso está baseado basicamente no machine learning, deep learning, inteligência artificial. Por isso, a necessidade de entender o que é um perfilamento, o que que compõe ele, o que que, se ele pode ou não implicar em uma decisão automatizada, que isso pode trazer um prejuízo para a pessoa. Por quê? Porque a gente tem a questão do viés algorítmico, né? A GDPR fala da questão do processamento automatizado de dados e tudo mais, avaliação sugere que o perfil envolve alguma forma de avaliação ou julgamento sobre uma pessoa, né? eles classificam as pessoas com base nesses perfis. Então, a GDPR regulou isso. Como é que eu vou criar esses perfis? Como é que eu vou respeitar na criação desses perfis? E aí, ok, a gente falou de perfis, agora a gente entra na parte de inteligência artificial. que ela pode ou não estar lendo esses perfis ou ajudando a gerar esses perfis de pessoas, né? Bom, primeira coisa que diferente da nossa lei, por exemplo, a autoridade alemã aqui, ela se baseou no tratado de Rambach, de uma declaração de inteligência artificial e ela diz o seguinte, olha, no momento algum a gente diz que IA não pode ser utilizado, você pode usar inteligência artificial, você pode usar algoritmos, machine learning, deep learning, ok, desde que eles tomem, os controladores devem implementar esses princípios tomando medidas técnicas e organizacionais que precisam ser planejadas desde o início. Proteção de dados por design. A IA pode ser usada lá desde que ela não fira nenhum princípio da GDPR, as bases legais previstas na GDPR, e além disso esse tratado aqui ele está avisando, tá, a autoridade da Alemanha está regulando, ainda não está tudo aprovado, mas está em regulamentação o uso de inteligência artificial na Alemanha. E para isso, né, para que esses dados pessoais possam ser utilizados para profiling, para inteligência artificial, para processamento de máquina, automação, etc, eles disseram o seguinte, ó, vocês querem usar a IA para processar dados de pessoas, seja para tomar decisão automatizada para criar perfil? Ok, na Alemanha. Porém, vocês vão ter que garantir que essa inteligência artificial, primeiro, não deve transformar pessoas em objetos, segundo, só pode ser usada para fins constitucionalmente legítimos e não cancele o requisito de limitação de propósito. a IA deve ser transparente, compreensível e explicável, a IA deve evitar a discriminação, aqui é que entra a questão ética de IA, de evitar e fugir dos bias ou bieses. O princípio da minimização de dados também se aplica à IA, a IA precisa de responsabilidade, a IA precisa de padrões técnicos e organizacionais, ou seja, você precisa de políticas e medidas técnicas de segurança para usar a IA, você quer usar? Pode usar, você vai usar a IA para processar dados pessoais? Ok, mas minimamente você vai ter que, além de obedecer a GDPR, olhar para esses princípios. Então, como que os outros países estão fazendo para regular a IA? A primeira coisa que eles estão fazendo é a distinção entre IA Hardware e IA Software. E aí você vai me perguntar assim, mas por quê? Por quê? Por que está diferenciando se a IA é um Hardware ou um Software? Porque, imagina lá a história dos carros autônomos, o carro que atropelou o robô, o robô morreu, ou o carro que atropelou o carro autônomo que atropelou pessoas. Bom, eu tenho uma IA dirigindo um Hardware que pode matar pessoas. Então, você precisa fazer a regulação e a distinção entre o que é só uma IA, tipo, eu estou ali com a Alex, eu falo com ela, oi Alex, como é que você está? Então, a gente conversa ali, peça minha música, peça o iFood, peça o Uber, tudo bem que ela nunca entende o meu Uber, mas ok, a gente tenta, vai tentando. É diferente de eu ter um robôzinho em casa que se mexesse aqui, que aspirasse a casa, que pudesse causar um curto circuito ou um carro autônomo desse, ou um avião, um helicóptero, que pode pôr em risco, aí entra a questão do safety, porque em inglês a gente tem a diferença entre security e safe. Safe é quando envolve a segurança física, a segurança humana, o risco de vida. Então, é por isso que eles falam, a primeira distinção é, essa IA, ela vai ser só hardware ou ela vai ser hardware e software? Porque se ela for hardware e software, ela pode trazer mais risco às pessoas, para regular o uso dela. Segunda coisa, o que é uma IA? Funcionalidade, sistema ou ciência? Veja, se a IA for considerada uma ciência, ela precisa de regulação. Para eu regular uma ciência, eu tenho que regular o quê? Seus membros, sua organização e órgãos de supervisão. Se a IA for um sistema que pode ser implantado e pode ter impacto diferente na sociedade, então a regulação deve se concentrar nos sistemas, né, como eles são usados, construídos, implantados e por quem? Então veja como é importante a questão conceitual da coisa para eu criar uma regulação. Distinguir entre IA forte, geral, IA fraca, que é a IA geral, a super IA, a IA forte, lá e a IA fraca, aquela distinção entre esses três IAs lá que eu mostrei. Isso é importante para regular, porque, por exemplo, tem país que ele já disse que ele não vai permitir a IA forte, ele só vai até a IA geral, ele já disse isso, já é uma diretriz do país, tá, ele só vai permitir a regulação e uso de IA fraca e IA geral, não IA forte. Delimitação do conceito de inteligência, né, é a questão, até o que que é inteligência, né, como que ela vai ser avaliada, como que ela vai ser explicada, inteligência não é um termo acordado, quando você procura definição de inteligência especial, como eu mostrei para vocês, tem N definições, isso, tá. Quinto ponto, definição de aplicativos ou aplicações de acordo com os riscos, se o aplicativo real ou o aplicativo futuro estão sendo considerados. Quais tipos de funcionalidades os sistemas devem exibir para ser considerado uma IA? Aquilo que eu estava falando sobre automação, sobre algoritmo, ah, eu uso um supervisionado aqui, que ele só abre e fecha a porta. Eu posso considerar isso uma IA? Mas o que que ele faz? Ele abre e fecha a porta. Mas ele abre e fecha a porta a partir do que? A partir do momento que ele identifica alguém. Ah, e, não, é só isso, entendeu? Então, que funcionalidade? Como é que é o algoritmo? O que que ele faz? O que que ele deixa de fazer para ele ser considerado uma IA? A gente não tem isso. É especificar a referência aos subcampos de pesquisa da IA, né? Ele vai dizer assim, olha, a IA tem subcampos de pesquisa. Ah, tipo, eu vou mostrar depois aqui para vocês. Tem país que diz que rede neural é subcampo, tem país que não. Então, cada país, isso aqui, esses sete, digamos assim, esses sete princípios, esses sete norteadores aqui para se regular uma IA no país, eu não inventei, tá? Isso veio de fora, isso é um tratado internacional que os países estão adotando, partindo desses princípios aí, para regular a IA cada um no seu país. E aí, a partir disso, a gente tem isso aqui, tá? aqui são as instituições, né, a IA, a IA Galeg, ó, ela faz distinção entre hardware e software, ela tem uma definição do que é IA, ela distingue IA fraca ou forte, ela tem uma definição do que é inteligência, ela faz uma definição de aplicações, que podem usar ou não, ela faz uma definição de recursos e capacidade, e ela define referências aos subcampos de pesquisa da IA. Você vai ver que tem organização, a OECD, eu acho que aqui é a OECD, é, gente, acho que eu cometi uma dislexia aqui. Ela diz, ela não faz distinção entre hardware e software, ela não faz distinção entre a fraca e a forte, entre aplicação nem subcampos de pesquisa. A ISO também não, tá vendo? Aí ele diz assim, sobre inteligência, aí ela já diz. Ela já tem uma definição de inteligência, de recursos e capacidade, você vai vendo aqui que tem algumas diferenças, né? Basicamente. O governo da Dinamarca, ele já faz distinção entre IA de hardware e software. O governo da Espanha, não. Então, você vai vendo que alguns governos tomaram, o governo da Alemanha não faz distinção entre IA de hardware e software, o da Finlândia faz, nenhum dos dois faz, mas olha aqui o que o governo da Alemanha fez, tá? Porque esse aqui, o governo da Alemanha, que é desse tratado de Rambach, ele já disse que, por enquanto, IA forte. Eles não querem. Esse é um país que ele faz a distinção, que ele já disse, ó, IA forte aqui. Não, por esse momento agora, a gente não vai regular. É um país também que faz diferença, né, que fez aqui a questão da, de definição de inteligência, de recursos e capacidades, mas não fez distinção entre hardware e software, nem aplicação, nem subcampos. É, subcampos, se eu não me engano, acho que, os Estados Unidos faz, Machine Learning diz que é um subcampo de IA, ó, o governo do Reino Unido também não faz distinção entre hardware e software, dos Estados Unidos faz, nenhum dos dois faz distinção entre IA forte e fraca, é, sobre inteligência, o governo do Reino Unido faz, os Estados Unidos não. Recurso e capacidade, sim, raciocínio lógico dos Estados Unidos, sim, eles não têm medo mesmo, definição entre IA forte e fraca, inteligência, aplicação, a gente quer o negócio funcionando. É, bom, deixa eu ver, aí tem o governo do Singapur, aqui também, tem mais quem aqui, da Austrália, ó, o da Austrália, ele também regulou, e a geral e a fraca, por quê? Porque tem governo, como eu falei para vocês, que já disse, aqui no país, nós não vamos regular, nesse momento, IA forte, ponto. É, aqui, ó, ele já dá subcampos na Austrália, redes neurais e aprendizagem profunda, né, o machine, o deep learning aqui. Já o Japão, ele também dá machine learning, deep learning, ele diz que são subcampos da IA, em compensação, ele não define aplicação, ele não faz distinção entre a forte e a fraca, e ele também não faz distinção entre hardware e software, tá? Então, beleza, vocês entenderam aí, que os outros países estão correndo atrás de regular o uso da IA. Já é uma realidade, muita gente usa, só que estão buscando regulação para isso, a gente não sabe, tipo, ah, mas vão regular agora, né, que já está em produção, se não regular agora, teremos, pois é, né, podemos ter coisas, alguns impactos não tão legais, né, a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre impactos, né, de uso da IA, é a regulação. Então, assim, a GDPR, no geral, ela não pediu o uso de IA, tá, nos países membros da União Europeia que estão sobre a EG, da GDPR, ela só disse o seguinte, olha, há condições para uso de IA, tem condições para você poder usar, tá, você tem que respeitar lá os princípios da lei, né, processamento justo, tratamento posterior e limitação de finalidade, é o limitation of proposed, né, minimização de dados, precisão, e limitação de armazenamento, são os princípios. E você tem que achar uma base legal para essa IA, seja consentimento, seja legítimo interesse, desde que você faça lá os testes e comprove, né, cumprimento de obrigação legal, aí você vai me perguntar assim, pô, IA para cumprimento de obrigação legal? É, eles não fazem lá o reconhecimento facial de procurados? Eu estou usando inteligência artificial para processar um grande volume de dados, de imagens de pessoas para achar fugitivos, enfim, pessoas de alta periculosidade, é um cumprimento de obrigação legal, né, é necessário para proteger interesses vitais, proteção à vida, né, tem algumas, que algumas aplicações interessantes em relação ao hospital, né, que ele fica pegando lá resultados de exame, sintomas e diagnósticos e tudo mais, e já traçando possíveis tratamentos preventivos, aí, né, então, é proteção à vida, então você tem, né, que tem um impacto positivo aí, beleza, eu posso usar desde que eu respeite minimamente as bases legais e os princípios, mas só eu fazer isso não quer dizer que isso regulou o uso da inteligência artificial, tá, como eu mostrei lá, existem princípios para criar uma regulação específica para a IA, ainda não está 100% aprovada, pelo menos naqueles países que estão listados lá, eles ainda estão em processo de regulamentação, ainda não está lá assinado, carimbado e valendo, eles estão, já abriu consulta pública, a Alemanha, se eu não me engano, ela está quase encerrando já o dela, ela já está quase publicando a lei dela. A outra questão é o uso consciente, né, de IA e decisões automatizadas, né, usar a inteligência artificial para processar um grande volume de dados aí para decisões automatizadas, mas desde que, né, alguns fatores têm que ser respeitados, além do princípio da base legal, você tem que ver a natureza dos dados, então, peraí, eu estou pegando dados pessoais, ok, a gente sabe que a maior parte das IA são treinadas com nossos dados pessoais, mas que tipo de dados pessoais? É dado pessoal sensível? Eles têm uma coisa chamada categoria especial de dados, que a gente não tem, enfim, a finalidade, eu coletei esse dado para quê? Eu disse para a pessoa que eu coletei, para o titular, que eu ia coletar para treinar uma inteligência artificial, ou eu estou usando isso deliberadamente? É o contexto, a expectativa do usuário, o impacto, né, que aí depois eu peguei esse dado, tratei, treinei minha inteligência, e agora o cara já chega lá na minha loja, na minha empresa, a porta nem abre para ele, porque eu já ensinei que esse cara não é bem-vindo aqui para a inteligência artificial, eu já peguei todos os dados dele, já botei lá, já treinei ela, quando você vê essa pessoa não abre a porta, olha, olha o risco, né, e a pessoa achou que ela estava dando os dados dela só para um cadastro de entrada, então você não sabe para o que depois esse seu dado vai ser utilizado, e a questão das medidas de segurança aplicáveis, né, podemos usar, podemos usar, mas isso tem impacto, respeitei a lei, eu estou dentro do que já tem hoje de legislação ou não, eu vou esperar ainda, e aí, agora os impactos negativos, né, os direitos dos titulares e as decisões automatizadas, acho que todo mundo viu, Cambridge Analytica, acho que todo mundo assistiu Privacidade Raqueada, acho que todo mundo assistiu o Dilema das Redes, acho que todo mundo, não sei se todo mundo assistiu, mas recomendo fortemente, tem um outro documentário chamado A Era dos Dados, que é fantástico, tipo, desde reconhecimento facial de porco, que os caras usavam, até um negócio de tratamento de esgoto, assim, o que eles fazem com dados, a partir daquilo ali, o que eles extraem de insights e infelições que eles começam a fazer é fantástico. Então, onde é que está o perigo, né, os nossos direitos de cidadãos. Quais são os principais problemas, né, a questão da criação de perfil é um problema, porque você tem grande volume de dados, para você tratar esse grande volume de dados, você cria algoritmos de deep learning, de machine learning, para processar e te gerar tomadas de decisões mais acertadas, e aí, com isso, você pode gerar discriminações ou generalizações que vão ser prejudiciais. Então, o principal problema é esse, o principal risco, criação de perfil generalista ou discriminatório. A outra coisa é a questão de dentro da expectativa do titular, né, a questão da transparência. Dados tratados sem a devida informação de impacto ou expectativas do titular. Quer dizer, você vai tratar aquilo para treinar uma inteligência, você não explicou para a pessoa que você está usando o dado dele para aquilo, e de repente, depois, ele pode não ser mais aceito num determinado concurso, num determinado processo seletivo. Por quê? Porque os dados dele estão alimentando lá, quando bate já lá, ele diz, ah, esse candidato aqui, hum, o perfil dele não é bom, não. Saca fora. E aí, ele nem sabia porque o dado dele já ia para aquilo e ele já fica sempre fora, por exemplo, de uma possível processos seletivos, possíveis processos seletivos. A questão da complexidade dos dados e dos métodos e algoritmos. A questão de uso dos dados para finalidade diferente, né, mais uma vez, ele vai impactar aqui com a questão do uso de dados em aplicativo e Big Data. Dados tratados além da finalidade e ameaça à privacidade. Imagina só, né, você tem lá o Face, ele tem determinados dados, que ele já faz um monte de inferências sobre você, aí você tem o WhatsApp, aí você tem o Instagram. Só, só na rede, o que é Berg, ele já tem dados preciosíssimos de você. O que você gosta de ver no Instagram, com quem você fala, o WhatsApp, e com quem você fala, o que você gosta de ver, e com quem até você flerta, ou se você está procurando emprego no Facebook, ou se você está vendendo as coisas, está mal das pernas, está vendo as pernas, está comprando, está vendendo, está tudo lá no Face. Quantas inferições ele pode fazer sobre você? está aí o escândalo da câmera de analítica, vai dizer. Problemas e riscos além desses, né, a questão de, se você vai usar esses dados para fins de pesquisa, estatístico, ok, desde que esse modelo estatístico não seja um modelo viciado. E aí, eu falo aqui do livro lá da O'Neill, O'Neill, né, o algoritmo de destruição em massa, fantástico, super recomendo. Até aqui na bibliografia do final. Em algumas circunstâncias, a questão da exibição dos anúncios, né, que todo mundo reclama, pô, eu falei de tal coisa, e aí fica aparecendo no Facebook, no Instagram, não sei o quê. E aí é legal que é assim, para uma pessoa aparece teste de gravidez, né, fralda, não sei o quê, para outra aparece joia, carro, não sei o quê, para mim só aparece em supermercado, não sei o quê, aí dá fulano, pô, mas fulano só recebe, né, roupa legal, coisa legal, não sei o que o algoritmo está trabalhando, que ele achou que o perfil de uma era doméstico e o perfil da outra era, sei lá, mais arrojado. Então, esses são alguns problemas e riscos quando a gente está falando de algoritmos, de grandes dados sendo processados por algoritmos, seja ele uma IA fraca ou uma IA geral, aí, a gente não chega a ter uma IA forte mesmo, mas ainda assim é um risco, porque aí você começa a questão de fazer inferições sobre as pessoas, né, vira um negócio meio menor de filipórdia, não, esse cara aqui, prende ele agora, não, porque daqui a dois anos ele vai matar alguém, não, eu estou te falando, eu li todos os dados, daqui a dois anos ele vai matar alguém, e aí? E o seu direito de ir e vir e a sua liberdade, os seus direitos civis e individuais e o seu, a sua individualidade, por onde vai? Vai pro ralo, porque todos os dados estão nas redes, eles coletam, fazem as combinações e fazem as heurísticas, a análise lá e dão resultado, olha, acho que isso aqui vai ser um bom empregado, isso aqui não vai, isso aqui vai pagar bem, isso aqui vai pagar mal. Qual o principal impacto que a gente vê em relação à decisão automatizada, a viés, ao uso da inteligência artificial? É o nosso direito e liberdade civis, por quê? Porque a gente tem a questão de, que eles chamam lá, tem um tratado até, a gente tem uma recomendação do parlamento europeu sobre unfair algorithms, né, algoritmos injustos, a questão que eles ressaltam de processamento em massa, e aí você cria generalizações, e essas generalizações podem criar empobrecimento e controle social, perda de privacidade, desemprego devido à substituição ou automação, aí entra também para colaborar com isso a questão dos viés algoritmos junto com os algoritmos injustos, entra com isso, como resultado disso, inferências e suposições generalizações, né, inferências e suposições, na verdade, generalizadas, ah, então todo, todo mundo que come A e B, então é C, todo mundo que paga isso e aquilo, então é aquilo, então você começa a entrar em generalizações, aí, por quê? Porque você tem ali um processamento em massa, tem um algoritmo bem enviesado e não faz uma crítica ali do que entra e do que sai, e para completar tudo isso ainda tem modelos estatísticos viciados. Não sou eu que estou dizendo isso, é gente muito mais inteligente do que eu, tá, eu só leio e consumo de várias fontes e vários lugares. Então, quais são as perspectivas? A gente entendeu o impacto, né, direitos e liberdade civis das pessoas e a regulação para o uso disso. Como está regulado no Brasil e como fora do Brasil estão se organizando para regular, o que já está regulado pela GDPR e o que não está, né, e aí, diante de tudo isso, quais são as perspectivas? Alguém gosta de Black Mirror, gente? Eu me amarro nesse bonequinho, aliás, ela é meio sinistra. Quando a gente olha para esse negocinho aqui, eu fico me perguntando lá sobre a diferença de hardware e software, eu falei, eu acho, sinceramente, que é importante distinguir, porque daqui a pouco se um robozinho desse ficar grande e aí ele processando lá a nossa falta de lógica, pode ser que ele entenda realmente que exterminar a raça humana vai ser mais fácil. Então, eu tenho medo do que um algoritmo pode fazer num robô maior. Mas, eu gosto, eu gosto de estudar e ler sobre, tá? Perspectivas. Bom, já temos decisões automatizadas, inclusive, por meio do CNJ, tá? Eles têm um ambiente lá de processo eletrônico, né, o PJE, ele é baseado em inteligência artificial, claro, ele é uma IA fraca ali, ele tá juntando um conjunto de dados, ele faz coisas específicas, análises processuais ali, né, é específico para aquilo, mas a primeira ferramenta colocada à disposição está direcionada ao uso da IA e o Sinapse, uma solução que permite a pesquisa e produção de serviços inteligentes para auxiliar na construção dos módulos que, para o PJE e no seu aprimoramento. Então, a gente já tem hoje no Brasil, o CNJ já faz uso disso, tá? Então, quem usa o PJE aí para peticionar e etc., dos portais aí dos tribunais de justiça, ele já é, já usa aí a questão de machine learning, não, eles não deram detalhe se entra, chega a entrar em deep learning, mas já usa bastante coisa de machine learning de redes neurais, tá? Apesar de ser uma IA fraca. Perspectivas. Bom, isso aqui, está aqui a fonte aqui embaixo, é como os outros países têm adotado as suas estratégias sobre o uso e regulação da IA, tá? Usar, todo mundo está usando, regular é que os governos começaram a se preocupar, então, assim, ó, a gente tem que ter uma estratégia, a gente tem que usar, mas a gente tem que usar com controle, usar com porque senão o negócio pode virar meio travelers, não sei também se alguém já assistiu travelers, também é bem interessante. Então, você tem aqui alguns países que foram definindo o plano de ação, ó, ó a China aqui, aliás, eu super recomendo esse livro do Caifuli porque, assim, o salto que a China deu em inteligência artificial é uma coisa fantástica, e tudo a partir daquele jogo lá que o cara abandonou de Go, né, e aí a China pegou, a partir aí de 2000 e, na verdade, ela vem acompanhando 2010, 2012, quando foi 2017, o governo chinês falou assim, agora, filho, a verba vai para esse negócio de inteligência artificial, agora a China sai do buraco, ó a bota aí, ó a bota esse dinheiro aí, e ela está com um plano arrojado até 2025 de investimento muito agressivo em inteligência artificial, tanto que ela já está na ponta aí de muitas coisas de software, porque eles têm o que a inteligência artificial precisa, dados, baldes e mais baldes e mares de dados, você tem um país com uma população de quase 2 bilhões de habitantes, você tem dados suficientes para alimentar sua inteligência artificial e ela sair na frente, detalhe, que a China lá não fez a diferença entre a forte e a fraca, então para eles eu quero é ter inteligência artificial, se ela vai ser forte ou fraca, toca para frente, diferente de outros países da União Europeia, né? Essa aqui é a estratégia europeia, tá, de inteligência artificial, eles começaram na primavera de 2018 e eles continuaram ano passado apesar de, né, apesar da pandemia aí, eles, olha a quantidade, 500 milhões de euros em 2017 para 1,5 bilhão de euros até 2020, desenvolvendo plataformas de inteligência artificial sob demanda, aí para o setor privado, e depois de 2020 agora eles estão na parte de regulação, né, suporte, a parte de, de, da questão do tratamento de dados transfronteiriço, mas ao mesmo tempo compartilhamento de dados para treinamento de IA e o uso e etc. Então, quer dizer, é um, são, são países que se organizaram, né, são continentes que se organizaram, quando a gente olha para o nosso país, nossa senhora, você chora. Perspectivas, a Unesco publicou um material muito interessante chamado diálogos aberto de ética em IA, né, e aí dentro desse modelo, ela chamou, ela criou lá um conceito chamado de conceito deodontológico, bem interessante, ela disse assim, olha, a gente precisa da IA para o mundo, mas basicamente para a gente regulamentar a IA universalmente, ela tem que seguir três valores, autonomia, dignidade e bem-estar, basicamente é isso, é, que eles chamam de florescimento humano, eles veem a IA como uma forma de, literalmente, florescimento humano, né, a meta é que ela seja, promova mais dignidade e autonomia do que bem-estar, bem-estar também, mas o bem-estar não pode superar a autonomia e dignidade das pessoas, porque às vezes essa história de wellness, né, de bem-estar, as pessoas ficam meio preguiçosas, né, com algumas comodidades aí, e é isso que é perigoso, né, e ele diz assim, dentro de autonomia, tem que ter cooperação, interconectividade, fortalecimento, participação das pessoas, né, tem que ser aberto às consultas públicas, tem que respeitar a criatividade, as liberdades fundamentais, a IA tem que ter autonomia, mas tem que ter responsabilidade e agências para supervisionar os modelos de IA que estão trabalhando. Dignidade, a igualdade humana, a questão de evitar aí, é, discriminações, discrepâncias aí, a questão de inclusão, de privacidade, de justiça, olha uma coisa legal que eles botaram, explicabilidade, direito a uma explicação e prestação de contas. Ah, por que que isso aqui não? Foi a computadora, calculou, e aí, e aí que, inteligência artificial, não vou discutir com ela, não vai sim. Quem fez? Você vai ter que explicar aqui, e prestar contas. porque os Estados Unidos já tem um sistema penitenciário baseado num score lá, de pontuação para as penas, né, enfim, que já está sendo questionado, que já foi super bombardeado por causa da questão do viés. E a questão do bem-estar, né, o bem-estar promovendo, garantindo para a pessoa humana a paz, segurança, harmonia social, sustentabilidade, e não maleficência, né, a gente não vai usar a IA para guerra, para detonar um país com outro e acabar, não, a gente quer o bem-estar humano, com paz, com segurança, a gente quer a dignidade humana, respeitando a privacidade, inclusão, justiça, igualdade, com prestação de contas, e a gente quer autonomia, né, então, isso aqui foi muito interessante, essa questão que eles chamam de modelo deodontológico aí, que ele disse assim, olha, se vocês regularem e construírem algoritmos de inteligência artificial, respeitando isso, a IA tem um futuro enorme pela frente. A questão de perspectivas, né, mais algumas perspectivas aí sobre a própria GDPR, né, primeira coisa que ele vai te dizer aí é avalie riscos, identifique os riscos, avalie os riscos, pondere os riscos, monitore isso, né, a questão assim, de monitorar não só o risco, mas é interessante porque tem a parte do monitoramento sistemático, né, que é quando você pega e começa a usar a parte aí que o nosso amigo Cabelo é fera, é visão computacional, né, para fazer reconhecimento facial, processamento de dados pessoais para identificação biométrica, né, ele diz assim, olha, isso é um uso que muitos governos têm feito e têm apelado para a questão de proteção à vida, de obrigação legal, procurando criminosos, etc. mas mesmo este uso, ele precisa ser controlado, ele tem que ser justificado, ele não está aí solto, né, por quê? Porque tem risco, tem obrigação legal, tem que adotar salvaguardas, salvaguardas de segurança, inclusive, não é só, ah, eu escrevi a minha política da IA aqui, está aqui o algoritmo, tem essa trava, essa trava e tal, não, não é só isso. E toda vez que você for usar IA, você vai precisar de um DEPIA, né, de um relatório de avaliação de impacto à proteção de dados. Não tem para onde correr, tá? E aí o DEPIA, o mínimo, pela GDPR, ele tem que ter isso aqui, né, descrição sistemática, avaliação do processo, avaliação de risco e as medidas, as salvaguardas. É muito parecido com o que tem no nosso RPD, tá, no nosso relatório de impacto de proteção de dados. Só que, diferente da nossa legislação, a GDPR já diz, ó, se você vai usar IA, você vai ter que fazer um relatório de impacto, ponto, não tem discussão. A nossa lei, não está isso escrito em lugar nenhum. Nossa lei fala de um relatório de impacto, mas ela diz que a autoridade vai pedir, né, esse relatório de impacto, principalmente, quando a atividade for baseada onde a gente tinha o interesse, principalmente, ou especialmente, ou principalmente, eu não lembro agora exatamente a palavra. Mas, em momento algum, a nossa lei se preocupou em relação ao uso desses algoritmos de inteligência artificial para a tomada de decisão, para perfilamento. Recomendações, né, como a própria GDPR recomenda, data protection by design, data protection by default, né, a proteção dos dados design, do início ao fim, durante todo o ciclo de vida, e a questão da proteção dos dados por padrão, usar somente os dados estritamente necessários, e para o fim, que foi especificado lá para o titular dos dados. A outra coisa que ele falou lá, todo mundo já me ouviu falar muito, privacy by design, privacy by design, toda vez que você for construir um algoritmo de IA, eles falam, pensa em data protection by design e privacy by design, constrói o teu algoritmo pensando sempre na privacidade por desenho, então, privacidade por padrão, funcionalidade completa, respeito à privacidade do usuário, tem que estar embarcada no design, tem que ser segura fim a fim, proatividade e não reatividade, e visibilidade e transparência. E aí tem uma coisa muito interessante, né, num desses, desses normativos aqui que eu vou citar aqui no final, ele te dá algumas recomendações sobre o uso de IA e segurança, ele diz assim, ó, aprendizagem federada, para você evitar as caixas pretas, né, e evitar problemas com as autoridades de supervisão, e evitar também o uso excessivo de dados pessoais para treinar as IAs, ele diz, olha, privacidade como diferencial, usem cápsula de matriz, usem aprendizagem federada, usem GAN, né, que é a questão lá das redes adversárias, redes gerais adversárias, acho que é isso, GAN, né, e a questão desse modelo aqui, Raios de Estatística, que é um modelo da Noruega e da, eles chamam de Raios de 23, né, é muito, muito interessante esse modelo aqui, que ele permite você usar, é, gerar dados para, é, que não são dados reais de pessoas, tá, ele te gera massas de dados para treinar, assim como a GAN, e assim como a questão de aprendizagem federada, é, ele te gera massas de dados bem parecidas com a realidade, mas que não são dados de pessoas físicas, mesmo existentes no mundo real, então, são alguns padrões interessantes para gerar massas de dados e para construir algoritmos de inteligência artificial de forma mais segura, de forma a respeitar a privacidade, de forma a evitar problemas com as regulações, e eles também recomendam ter a questão de criptografia homomórfica, essa parte eu achei muito legal, é, sobre a questão de criptografia homomórfica, né, de você processar dados ainda criptografados e tudo, mas, é, tem alguns problemas, né, eles já relataram alguns problemas, mas essa aqui, no geral, são as recomendações se você quer trabalhar com o IA de uma forma segura, de uma forma mais aderente às legislações de privacidade, por quê? Porque são os nossos dados que alimentam as IAs, basicamente, é isso. Então, minhas dicas para vocês, meus baselines de leitura e regulação, tudo que vocês viram aqui, vocês vão encontrar um pouco de cada coisa em cada material desse aqui, da autoridade da Espanha, do, do, da Comissão Europeia, né, do Parlamento Europeu aqui, essa parte aqui do, desse Data Sales Net, esse aqui é o que eu falei da Unesco, tá, The Open Dialogue on AI Ethics, aqui, The Open Dialogue, tem esse da Deloitte também, falando sobre a questão de ética na IA, tem esse livro aqui, Artificial Intelligence and Cyber Security, muito legal, for dummies, tem PDF gratuito dele na internet, tá, essa parte aqui é do Poder Judiciário que eu falei para vocês, tem uma, um paper também aqui do ICO sobre Big Data, né, Big Data, Inteligência Artificial, Machine Learning, Data Protection, basicamente, assim, é como o Kaifuli, o Kaifuli diz, né, assim, o que que permitiu a Inteligência Artificial dar um salto, Big Data, porque hoje a gente usa nossos dados em tudo, no Uber, no Cabify, no iFood, no whatever, aqui a parte de sistemas discriminatórios, a questão de raça, gênero e, enfim, da INAW, aqui tem um outro do artigo 29 de proteção de dados, aqui a questão de decisão automatizada e profiling, essa resolução aqui do, da Assembleia Global de Privacidade, lembra que eu falei para vocês, Bad Tricks, tudo isso aqui tem dados nossos, né, as IAs estão aprendendo com esses dados. Então, é isso, né, cuidado com, com o pensamento que não é que a IA vai substituir a gente, é por isso que a gente se preocupa com a questão da regulação, mas a gente tem que aprender a diferença, o que torna a gente humanos e o que a gente pode automatizar pela IA, o que ela pode, o que essa automação pode trazer de benefícios para a gente como humanos. Por isso, toda essa discussão sobre regulação, sobre os aspectos filosóficos de definição de conceitos aí. é isso, pessoal. Muito obrigado. A gente tem uma pergunta do Magno Loan, que eu acho que, Logan, que eu acho que ela é bem interessante e você poderia nos ajudar, que é qual a diferença entre data protection by design e data protection by default? Ah, tá. É porque, é porque basicamente o data protection by design está falando de você pensar na proteção de dados por desenho, né, desde a concepção ali. Você vai proteger os dados desde que você criou o teu programa, o teu produto, o teu serviço, o teu processo, enfim. e o data protection by default, ele está falando mais sobre o tratamento em si, que é a questão assim, ah, eu só vou recolher os dados que eu preciso, não vou coletar dados a mais e ao mesmo tempo que eu não vou coletar dados a mais, eu só vou usar o dado para aquilo que eu informei para a pessoa que eu coletei o dado. Tipo, esse é um exemplo, né, eu fiz lá um cadastro, ah, para que que é o cadastro? Ah, para eu abrir um crediário na loja, mas aí depois eu pego esse cadastro e vou treinar a inteligência artificial, mas eu não disse isso para a pessoa, ela achou que era só para ele abrir o crediário da Casa Bahia. Ele não sabia que a inteligência artificial das Casas Bahia ia começar a pegar aqueles dados e cruzar com as compras, data que ele paga, o que que ele compra, quando ele compra, para começar a sugerir produtos para ele. Entendeu? Entendeu? Sim, sim. Não, muito legal. Obrigado mais uma vez, foi excelente como sempre, né? Parabéns, Alessandro. Sobre muita coisa, você vê hoje, né, como é fazer um software hoje, como é criar uma solução, as preocupações que a gente passa a ter nos dias de hoje, né? A gente nem estava atrás como é fazer software, então, assim, funcionando já estava bom, né? Hoje já não é mais assim, né? A gente vê que existem outras preocupações. Um ponto interessante que você me fez pensar é o sistema de equilibração. então, agora, eu vou ficar interessado no tipo de recomendação que o meu colega está recebendo. É, porque, tipo assim, por que que para um ele oferece, tipo, umas coisas meio mais baratinhas, ou, sei lá, material de casa, mas para o fulano ele oferece viagem, passagem, isso aconteceu já comigo no trabalho, tá? Tipo assim, aí teve um colega que falou assim, eu devo ser muito liso mesmo, porque essas promoções nunca chegam para mim. É um mundo e uma inteligência artificial nesse parágrafo, quem sabe? E o interessante também é a responsabilidade que tem por tudo isso, né? Treinar uma rede hoje é muita responsabilidade. Você foi sensacional com a história de Iá fraca. Sensacional. Mas é, porque o pessoal, eu quero chamar tudo de Iá, eu digo assim, mano, é para abrir e fechar a porta, não é manhaço, automatizou, vou abrir e fechar a porta. É só um if. E outro ponto importante é o ponto assim, de que a Skynet realmente virar para o Brasil foi um ponto de vista muito interessante, né? Quando você não tem limitações, você pode aplicar a tecnologia sem pudor, sem punição, sem sanção, é justamente isso. A Skynet vai ser brasileira mesmo, no ritmo que nós brasileiros não damos seriedade para esse assunto, para esse assunto de tamanho envergadura, você foi sensacional. Sensacional. Se você ler lá, eu botei ali o link dos projetos, que eu falei assim, cara, e o pior foi ler, o primeiro projeto tinha lá sete artigos, aí o segundo tinha quinze, aí eu vi uma matéria falando desse de quinze, aí disse assim, muito bem escrito pelo deputado, não sei das quantas, eu olhei, ô deputado, converse com quem sabe, por favor, porque quinze artigos para regular inteligência artificial no Brasil, o cara está brincando. Exato. O cara não tem noção da profundidade, do impacto, quer dizer, você tem toda uma discussão filosófica, quer dizer, a Alemanha, ela já fez a distinção de a forte e a fraca e ela já disse, aqui eu não quero. Ela já tomou esse partido. E só para a gente terminar, o Fernando me lembrou muito, me lembrou durante a palestra, um fato muito inusitado, mas que diz tudo o que você diz, foi muito pertinente com a sua palestra, que olha, eu estou desde 1998 trabalhando com visão computacional, biometria e Linux, e a biometria, a visão computacional, é uma divisão do IA, e em 2003 eu decidi focar em proporcionar tecnologia, serviço da humanidade com biometria facial e cheio de vontade, como o próprio Fernando diz, é uma frase que eu aprendi com o Fernando, cheio de coragem, cheio de vontade, vamos fazer aqui um sorteio para todos os clientes que entrarem nessa loja, estamos juntos, vamos lá, reconhecimento facial estrutural, redes neural perceptro, multicamada, back propagation, cheio, cheio de coragem, e posicionou a câmera lá, começou a contar as pessoas, registrar as faces, e tinha um vaso no fundo, perpendicular à câmera, no fundo da loja, então as pessoas passavam na frente do vaso, entravam, e por um erro matemático, um falso positivo, o algoritmo enxergou o vaso como uma face, e eu não percebi, não me atentei nem à volumetria dos dados, aí eu lá no dia, sorteio, eu lembro que era uma grande franquia de cosméticos, e lá em cima todo pomposo, e ah, se ele acionar agora o brinde, quem é o vencedor do brinde, eu nem lembro qual era o brinde lá, mas sei que foi um oba-oba estratosférico, aí chegou lá, fez um programinha que ficava sorteando as imagens, aí passou umas imagens meio diferentes, eu nem me toquei, aí pá, estatisticamente, a câmera pegou muito mais, a quantidade de vasos que ela pegou, achando que era uma face, era muito maior que a quantidade de pessoas que entraram na loja, então, o que aconteceu? A câmera sorteou um vaso, imagina a minha cara de salame, isso não é a fraca, é a impostora, então, nós não temos, entender a magnitude do que nós estamos utilizando, que é o foco da tua palestra, que é muito bacana, e assim, eu acho que depois disso eu aprendi a pensar 10 mil vezes antes de apertar o enter e falar, não, pode ir, pode ir que funciona, é muita responsabilidade mesmo, meus parabéns, esse livro, esse livro do Caifuli e esse livro da Kate O'Neill, do algoritmo de destruição em massa, cara, quando você começa a ler, ela começa a falar do unfair, da questão do algoritmo injusto, por quê? Porque é baseado em modelo matemático, e aí ela diz justamente isso, ela diz assim, olha, ele é feito para processar um alto volume de dados, né, em menos tempo e trazer lucro, então, o que que você faz quando você tem que processar um alto volume de dados? Você joga para uma automação, para um algoritmo, machine, deep, whatever, só que ele vai gerar mais, ele é feito para manter aquela história do pobre, pobre, do lascado, lascado, porque você processa em massa para gerar um resultado e aí, quando você começa a ler o livro dela, ela vai te dar vários exemplos, sabe, de penitenciário nos Estados Unidos, de um sistema lá na Pensilvânia, se não me engano, ou era em Washington, que eles adotaram para avaliar professores, tem vários exemplos, e aí ela vai te falando, e aí casa muito com o que o Caifo está falando lá sobre inteligência, só que ele está olhando mais para a China, né, o salto que eles deram e tudo mais, só que assim, lá, qual é a regulação de privacidade que você tem? Tem, tá, mas é diferente da nossa, então ele tem o dado de um bilhão de pessoas para treinar, e a cara dele, está anos luz na frente da nossa, porque ela tem o que ela precisa, dados e poder computacional. Agradeço muito, Alessandra, foi muito, muito, muito proveito, muito, muito, agregou muito valor ao evento. E não sei se você já conhece, Alessandra, o Edgar, o Edgar é uma pessoa que eu admiro muito, também já comentei muito com o Fernando, eu lembro do Edgar quando ele trabalhava na divisão J-Boss da Red Hat, então quando nós estávamos lá, vamos usar o J-Boss, tem um amigo lá que transforma urubu em suco de abacaxi no J-Boss. O Edgar é um cara que eu respeito muito e admiro muito o seu trabalho. E agora ele está aí, não sei se o Alessandra já conhece, eu apresento o Fernando, acho que o Edgar também não conhecia, e agora eu estou apresentando o Edgar, ele tem um material muito bacana também, e eu fico muito orgulhoso de conseguir juntar todas essas pessoas aí no evento da OASP, porque só me enche de orgulho esses meus amigos aí. Obrigado aí, Cabelo, pelo carinho e tomara que a gente consiga fazer um negócio bem bacana aí para todos vocês. Aprendi um monte aqui com a palestra da Alessandra aqui. E detalhe, consegui detectar o sotaque da Alessandra, viu? Eu vi que ela é, acho que ela é de Manaus, né, Alessandra? Não, eu não sou, eu cresci lá, mas eu nasci em Belém. Ah, então nós temos algo em comum, porque eu sou de Belém e passei parte da minha infância em Manaus, terra super boa, adoro Manaus. E só depois de adulto eu fui saber que tem várias piadas de amazonense com praense. Olha que coisa engraçada. Limpis. É, eu não posso contar aqui, mas é, eu conto algumas. É engraçado, quando eu era criança eu não tinha me dado conta dessas piadas aí. Depois que eu voltei muitos anos depois de adulto, né, trabalhando e tudo mais, eu estava super vendo um cliente até o dia que o cliente descobriu que eu era de Belém. pô, parecia que o cara tinha, sei lá, foi bem engraçado. Aí que começou a multiplicar. Foi bem engraçado. Aí foi, vamos ver uma história bem interessante. Eu estava aqui ouvindo, a razão, porque o sotaque é familiar. Ou ela é de Belém ou ela é de Manaus, porque aí, mas aí eu fiz a, fiz a engenharia social aqui, vi que ela tinha estudado lá em Manaus, assim, então, ela é de Manaus. Aí, eu sabia, o meu amigo que estava aqui do meu lado falou assim, cara, essa moça, ela é de Belém ou de Manaus pelo sotaque dela. Então, bacana. E eu gostaria também de desculpar um pouco o atraso, mas o assunto é tão bacana, tanto valor agregado aí que, peço desculpa a todos que estão nos acompanhando, porque eu levo muito a sério o horário das pessoas, nós da OASP, o Edgar, a Alessandra, mas é tanto valor agregado, tanta informação que vamos em frente. Muito obrigado, primeiramente, Alessandra. E agora, a palavra com o Super Edgar. Obrigado aí, pessoal. Obrigado a todos aí pela oportunidade. Vou tentar aqui ser bem, só para, vocês estão conseguindo enxergar, minha tela está aí apresentando, tudo mais e tal. Calma aí, que eu fiz o curso avançado aqui de, pronto. Agora, com você, Edgar. Estou de bola. Beleza, pessoal, então vamos lá. Bom, vou falar de um assunto, pessoal, que é bem interessante aqui, que ele é um assunto novo, né, é uma indústria totalmente nova. que tem a ver com muitas dessas questões que a gente vê na UASP, a questão de, até proteção de dados e tudo mais, e que é a questão da proteção, né, das APIs, né, contra ataques de hackers e tudo mais. Bom, como o Alessandro comentou, aquelas histórias da, então, como o Alessandro comentou, eu trabalho na Forti Crunch, que é uma empresa onde o foco dela é ajudar as empresas a criarem mecanismos de proteção para que exatamente as APIs, né, que cada vez mais vem se tornando os conectores da era digital, não, assim, possam estarem mais seguros aí no mercado, tá ok? Bom, quem quiser conectar aqui comigo nas minhas redes sociais aqui, eu acho que o mais fácil de colocar aqui é o meu Twitter, bota também, eu tô lá fazendo algumas brincadeiras e lembra aquela pra manter contato e aqui tá meu e-mail também. Então, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, né, a gente, assim, as violações de APIs têm aumentado cada vez mais e eu já queria deixar aqui, só um minutinho que minha filha deixou a porta aberta. nesse mundo de hoje, de live e tudo mais, todo mundo passa por isso o tempo inteiro. Então, vamos lá. Voltando aqui, toda a questão de violação de APIs só tem aumentado. Então, eu queria apresentar pra vocês, talvez esse canal não seja ainda muito conhecido por aqui, é esse site aqui, que é o API Security I.O., certo? que é basicamente uma newsletter que já tem 122 edições e que o objetivo dela basicamente é trazer algumas informações que tratam da questão de vulnerabilidade e de ataques de API, certo? Então, por exemplo, olha que coisa interessante, né, na última edição, e por sinal é hoje, né, tem aqui já a vulnerabilidade do Clubhouse. Eu não sei quantos de vocês já têm usado esse aplicativo, eu tô usando aí algumas, acho que já tem até algumas semanas e confesso que não agradei muito não, mas talvez eu, eu acho que eu até brinquei, acho que eu tô ficando muito tiozão mesmo e essas coisas não me enchem muito mais a ideia, mas assim, mas esse cara aqui já foi hackeado e a forma de hackear o Clubhouse não foi o aplicativo, não foi nada, foi basicamente hackeando as APIs que ele tem, né, então aqui tem a descrição muito clara de como que foi feito esse ataque, tem aqui, inclusive quais foram as recomendações ou aspe que foram quebradas, né, então, ou seja, a gente consegue ver que realmente toda essa questão do mundo conectado, ela tem cada vez mais trazido pontos que a gente tem que começar a olhar que a gente não, né, a gente muitas vezes passava ali desapercebido, mas que agora virou algo muito importante pra gente poder observar, tá? Eu vou deixar aqui esse link, eu vou passar aqui rapidamente pro chat, vou deixar aqui já pra vocês, tá? Então tá lá, então quem quiser veja... Edgar? Cai rapidamente que voltei. Ah, ok. Desculpa. Faz parte, faz parte. Então continuando, pessoal, então isso aqui já é uma das, pode dizer assim, uma das coisas bem legais que eu queria compartilhar com vocês hoje, eu tenho certeza aí que vai ajudar muita gente que tá realmente vendo e descobrindo como é que a gente consegue ter ideia do que que tá em vogue em termos de vazamento de informação e de como é que até dados, né, das pessoas tão aí caindo em mãos erradas, certo? Então isso aqui é bem interessante. Ou seja, as violações de API só tem aumentado, ou seja, a gente nem vai catalogar aqui as que a gente passou recentemente no Brasil, mas assim, você tem aí Facebook, PayPal, Uber, tem Starbucks, tem Verizon, uma porção de empresas gigantescas, a gente tem casos no Brasil já que já aconteceram vazamento de informações exatamente pelo ataque às APIs totalmente ditas. Então, quando a gente tem esse statement aqui do Gartner que fala que até 2022, ou seja, tá aí, as APIs vão se tornar o vetor, o alvo de ataque número um dos hackers. Então, a gente tem uma porção de componentes hoje no mercado que tem sua funcionalidade, que eles têm sua aplicabilidade, que eles têm aí todo, vamos dizer assim, a razão pela qual eles existem na infraestrutura, mas que, infelizmente, eles sozinhos não são capazes de proteger as APIs em si, certo? Então, a gente tem a mesma forma aqui que o Gartner falei sobre as APIs, a gente tem aí também um outro dado interessante da Akamai, que diz que mais de 70% das informações que trafegam nos CDN, nos CDNs, que a Akamai tem hoje em dia, já estão orientadas as APIs. Então, a gente vê aqui que basicamente um completa o outro. E no Brasil, a gente já teve dois casos bem delicados vazamentos de dados, onde o ataque foi feito na API. Então, de novo, tinha Firewall, tinha um WAF, tinha o Application Firewall, tinha aí todas as camadas que fazem parte da forma tradicional de ter aí a parte de segurança das empresas, porém, o que o hacker fez em um desses ataques é que se tornou bem público e tudo mais, vou aqui só preservar a empresa que passou por esse problema. Basicamente, o hacker, ele viu que o payload, ou seja, a informação que ele passava para a API, ele via que ali dentro do payload tinha um atributo do CPF. Então, ele pensou, hum, o que acontece se eu, de repente, pegar esse CPF e colocar, de repente, um outro CPF aqui? Vamos ver se ele me traz as informações como, por exemplo, o endereço, os produtos contratados, informações lá das mais diversas dentro do cadastro. E esse que funcionou quando ele somente passou lá um outro CPF, ele conseguiu trazer esse dado. E aí, é assim que os vazamentos acontecem, basicamente, o cara já tem uma lista de CPF, pegou a lista de CPF e acabou extraindo informações bem delicadas de várias pessoas que são clientes dessa operadora de Telecom barra TV a cabo. Então, assim, e isso acontece novamente, porque as ameaças que um AF tem, geralmente, são ameaças que, de novo, quando a gente fala de APIs, elas não são, vamos dizer assim, tratáveis de uma maneira simples e fácil, certo? E aí, a gente tem um negócio bem interessante que é a AI, de novo, a gente está aqui no capítulo da OASP, né? Então, a OASP tem esse, vamos dizer assim, esse capítulo, essa seção à parte, que é o OASP API Security Top 10, certo? Então, só para deixar claro, às vezes, algumas pessoas confundem, né? Então, a gente tem aqui as recomendações da OASP, que estão aqui, as OASP Top 10, certo? Que, assim, aqui tem muita coisa que a gente tem que tratar no nível de APIs, porém, também tem muita coisa que é nível de código, provavelmente dito, e o que aconteceu foi que a OASP criou um capítulo especial para tratar a OASP API Security Project, né? Então, aqui tem as recomendações principais para você evitar que a sua API seja, né? Tem aí um problema de violação ou que ela seja hackeada e coisa do tipo. E aí, é nesse API Security Top 10 que a gente se foca basicamente aqui na plataforma, certo? Então, existem aqui várias vulnerabilidades que as APIs elas apresentam e a gente consegue fazer com que a gente traga uma abordagem diferente de tratar como que a gente defende esses potenciais ataques que as APIs podem sofrer, certo? E como que funciona hoje em dia, né? O dia a dia das organizações que estão desenvolvendo e criando APIs para o mercado. A gente tem aqui os AIM Bolt, representa aqui mais ou menos o time de desenvolvimento. Então, ou seja, você tem ali toda a questão de entrega contínua, você tem pipeline, você tem deployment via Canário, então você tem um monte de recursos que permitem com que os os times de desenvolvimento consigam entregar as aplicações de forma super rápida. E você tem aqui na imagem desse nosso colega aqui, né? Tentando acompanhar aqui o time de desenvolvimento, né? Que é o nosso, geralmente, nosso time de segurança que geralmente acaba não tendo os mesmos aparatos, né? Que a equipe de desenvolvimento tem. Então, muitas vezes, as problemáticas que a gente tem em segurança, elas só são de conhecimento quando, às vezes, o problema acontece. Então, ou seja, como que a gente consegue, então, prevenir esse tipo de coisa? E aí, para tornar a história ainda pior para o time de segurança, perdão, a gente tem ali algumas, né? Algumas ideias. Ou seja, a segurança, muitas vezes, fica para depois, ou seja, o único ponto a ser tratado dentro do desenvolvimento das aplicações e dos serviços, ou do tipo que, ah, a segurança de apenas é difícil, é complicado de obter, né? E, muitas vezes, você tem ali, para cada API, você tem que criar política de proteção de forma individual, né? Então, ou seja, se você tiver ali para cada, você tiver 10 APIs e cada API tiver 100 políticas, você tem aí um espectro de mil artefatos que você tem que criar para colocar o seu projeto em produção. Bom, e aí, o que a gente entende que é o ideal é que a gente consiga trazer toda uma experiência nova para que a segurança, ela, e ali, pegando a frase da Alessandra, Tipo assim, a segurança desde o início, segurança by design, ou seja, que a gente consiga estabelecer desde o primeiro momento que se pensa em APIs, a gente já tem uma experiência interessante, certo? Então, para isso, a gente tem aqui na parte de, de pensamento das APIs, é importante na fase design, a gente tem aqui o IPS CUTIO para você ver o que está acontecendo em termos de vazamento de informação e tudo mais, e aí, quando a gente começa a desenvolver, quando eu falo que começa a desenvolver, é o desenvolvedor que está lá criando os projetos, né? Que ele vai expor as APIs. Bom, hoje em dia, quando você expõe uma API, você tem uma espécie de contrato, né? Que é o OpenPAS Pack, ou o que é mais conhecido como Swagger. Bom, é a partir desse contrato, é a partir dessa especificação do que a sua API faz, é que a plataforma Port-to-Crunch começa começa a introspectar e auditar os potenciais tipos de ataque que a sua API pode vir a sofrer. Certo? Então, basicamente, quando você tem o Swagger dentro do seu, dentro do seu IDE preferido, que pode ser aqui o Visual Studio Code, IntelliJ, Eclipse, e assim por diante, você consegue determinar quais são os possíveis ataques, né? Que, ou falha de segurança, ou pontos que podem ser explorados para que a sua API seja hackeada. Certo? Bom, uma vez que você tem isso pronto em desenvolvimento, de repente, você pode passar isso aqui para um ambiente de integração e teste. Então, hoje em dia, como eu falei, dentro do ambiente de desenvolvimento, as empresas, a questão de CI e CD, do pipeline, de ter um Jenkins, ter um GitLab, um Azure Pipeline, um Azure DevOps, essas ferramentas que cobrem essa disciplina na tecnologia, já virou algo até comoditizado, não todo mundo tem, né? Então, o que a gente faz é permitir com que, nessa fase, em uma das etapas dentro do processo de pipeline, a gente consiga também verificar se os contratos das APIs que a gente tem, eles podem ter alguma violação, né? De qualquer aspecto do ponto de vista de segurança. Certo? E, por último, ainda que você tenha alguma, algo que, de repente, a gente foi pra produção e tudo mais, a gente entrega um componente que é o nosso API Firewall, que ele age como um Firewall no nível de proteção de APIs, mais uma vez, baseado no seu contrato Swagger, ele sabe o que que a sua API pode responder ou não. Então, assim, a gente, como falei, pessoal, isso aqui é uma indústria super nova e até interessante, eu tenho até ajudado bastante o time dos Estados Unidos com alguns projetos e clientes deles lá e uma das coisas interessantes, compartilhando um pouco o que a gente tem feito, a gente pegou um projeto onde o cliente, ele teve uma problemática de segurança, ele utilizava, se não me engano, Imperva e uma outra solução, Imperva dentro do ambiente Amazon, com algumas integrações ali que era meio híbrido e tudo mais. E, basicamente, eles tiveram ali, tinha alguma coisa mesmo no nível de configuração e o ataque, o invasor ali sabia que os caras estavam utilizando um ambiente AWS por conta das mensagens de erro que eles recebiam da camada do componente da Amazon ali que dizia, olha, tem aqui uma mensagem XYZ que não conseguiu processar a transação e isso foi suficiente para detectar. Bom, então, com base nesse componente A e esse componente B, se eu tiver um ataque com essa configuração, eu posso potencialmente conseguir passar e executar alguma coisa. Então, o nosso API Firal, por exemplo, em execução, ele inibe e protege todo e qualquer tipo de execução que você pode fazer e, de repente, o seu contrato não está prevendo. Então, ao invés de dar mensagens que, por exemplo, podem facilitar na vida de um hacker que está tentando fazer um um XSS ataque ou um SQL injection ou coisas, ou até mesmo passar um HTTP, um verbo HTTP para um recurso que, de repente, estava preparado para ele tratar getPost e aí o hacker fala, mas o que acontece se eu passar um patch ou um delete para esse meu recurso aqui? E, acreditem, existem backends que acabam respondendo de forma inesperada e, muitas vezes, é a partir desse comportamento inesperado que os hackers utilizam para poder atacar as APIs. bom, aqui tem vários motivos para usar um firewall e tudo mais e aí tem uma confusão muito grande que, muitas vezes, é feita sobre ah, mas eu já tenho aqui um API gateway, um API manager que, de repente, já pode fazer esse tipo de coisa e aí é uma coisa bem interessante. 90% dos clientes da 4toCrunch, eles têm tanto um AF, um application firewall e também um API gateway ou API manager. O que esses componentes fazem, eles têm a sua atividade, o que a gente faz é complementar ao que esses componentes têm a oferecer dentro da infraestrutura. Então, mesmo se você tiver uma solução como o Sensidia, se você tiver um APG, um Kong, qualquer API gateway, ele vai ter o tratamento de gestão de tokens, autenticação, autorização e assim por diante, porém, quando você tem algumas questões de ataque ou até mesmo uma execução de bots, muitas vezes esses caras, para eles identificarem que aquilo é um bot, ele tem que sofrer algumas execuções primeiramente para assim tomar essa decisão. Certo? Então, aqui, deixa eu só pular um pouco porque eu quero fazer isso um pouco mais rápido para vocês. Então, por exemplo, deixa eu aqui ir para a parte um pouco mais prática já, deixa eu mostrar aqui um carinha que a gente tem. Então, vou mostrar aqui basicamente o Visual Studio Code, deixa eu pegar aqui seu projeto. Então, aqui eu tenho um projeto só para demonstrar para vocês rapidamente, não vou entrar aqui em detalhes. E, de novo, isso aqui é interessante porque a questão do contrato Swagger, ela tem, ela tem, ela é independente da linguagem de programação, então, se você utilizar .NET Core, Java, Python, Go, Ruby, qualquer coisa, isso é uma coisa. Isso tem um tipo de ataque, isso é um tipo, gera um tipo de vulnerabilidades e tem formas de você verificar isso em nível de código. Tem várias ferramentas, tem aí o Sonar, tem o, tem o Veracode, tem até um projeto brasileiro que eu vi esse dia se chama Orsec, que é um projeto desenvolvido pelo pessoal da ZUP e me parece que é utilizado aí por, pelo menos eles colocam lá que o Itaú utiliza e tudo mais. É um projeto super legal, né, para verificar problemática de segurança no nível do código. Agora, quando você gera o contrato do OpenPA Spec, a gente está se referindo a esse cara aqui. A o, a toda, a todo o comportamento que acontece, por exemplo, no caso aqui dessa API, eu tenho aqui um, eu tenho aqui um recurso de Ads, eu tenho o Login, eu tenho o Proxy, eu tenho aqui um XLS, então, ou seja, qual que é o comportamento que eu tenho dentro dessa minha, dessas minhas APIs, certo? Então, o desenvolvimento dessa minha API aqui foi feito com Java, então, aqui usando Spring Boot, se eu não estou enganado, então, aqui, esse foi o primeiro JSON da API que ele foi gerado, então, a gente tem aqui a extensão do 4toCrunch, que está aqui, já instalada no meu Visual Studio Code, certo? Para você instalar essa extensão aqui, basta vir aqui em, deixa eu lembrar como é que eu faço aqui mesmo, File, deixa eu ver, References, aqui, Extensions, se você vier aqui na Extensions do seu ambiente, se vier aqui em 4toCrunch, certo? Ele já vai trazer aqui, no caso aqui, já posso atualizar esse cara, então, ele já traz aqui essa extensão e isso serve também para o IntelliJ, serve para o Eclipse, ou seja, para o seu IDE aí preferido, ok? Bom, quando eu venho aqui nessa minha API, eu clicar aqui no botão 4toCrunch, ele vai lá na plataforma 4toCrunch e ele vai me trazer um Altiscore, ou seja, esse Altiscore ele vai de 0 a 100 e ele me mostra, por exemplo, que esse meu contrato aqui, vamos dizer assim, a partir do momento que ele sai do desenvolvimento, ele está muito ruim, né? Então, essa extensão aqui me mostra qual que é o problema que eu estou tendo, qual que é a descrição desse meu problema, o exemplo desse tipo de problema, qual que é o possível cenário que pode ser explorado tendo esse problema e ele me ensina como corrigir, certo? Então aqui, por exemplo, dentro desse meu ambiente aqui do meu responses, então aqui ele diz que aqui tem um errinho, né? Então ele fala, o seu 415, 429 e o default, responses não foram definidos, né? E você pode receber aí também post, put, patch, então isso aqui também está te dando, você tem que filtrar que isso aqui você só aceita post. Então se eu clicar aqui nesse meu, esse meu, vamos dizer assim, guia aqui, ele já me ajuda a eu poder corrigir, certo? E adicionar o que falta na minha API para que isso seja funcional, ok? Aí eu tenho aqui uma API que já está, vamos dizer assim, já está mais consertada, deixa eu fechar aqui, certo? Então vou executar esse cara aqui, certo? E ela é o que está valendo hoje em dia, então basicamente aqui o meu score agora foi 80, então, ou seja, eu ainda tenho problemática nessa minha API, eu ainda tenho coisas aqui que poderiam ser melhores, mas assim, a gente recomenda que pelo menos o score da sua API seja de 70 para cima para que ela consiga entrar em produção, ok? Então isso aqui é a primeira parte, né? Aquilo que eu falei lá no slide é quando você está começando a desenvolver a sua API, certo? E aí, eu fiz até aqui um gráficozinho para poder trazer isso aqui para vocês de forma mais visual, quando a gente fala também da parte de pipelines, né? Aqui como eu falei, pô, você tem uma porção de ferramentas aqui, você tem, eu gosto muito do GitLab, mas você pode usar o GitHub hoje em dia se você quiser utilizar esse cara, pode usar ali todo o conceito de GitOps, e aí tem muito hoje em dia a questão do DevSecOps também, que é algo que a gente vem trabalhando e ajudando bastante alguns clientes nesse segmento, né? Então o que acontece é que se você tiver o seu código, você faz um push dele, né? Você faz um commit desse cara, o que vai acontecer é que a sua plataforma de CI e CD vai capturar esse seu código, certo? E aí você vai promover ali com várias sequências, várias tarefas dentro do seu ambiente de integração contínua, né? E de integração contínua. Então você vai ter ali teste, qualidade, e o que a gente fez foi adicionar a parte de OpenAPI, né? E aí nessa parte OpenAPI, da mesma forma que vocês viram a gente se conectando através do nosso IDE, o pipeline se conecta na plataforma FortiCrunch e fala, opa, eu tenho aqui uma API FortiCrunch, como é que está o score dessa aqui? Se de repente essa API, ela não passou no que a gente esperava de mínimo, o que vai acontecer, a gente pode recusar essa build e fazer com que o desenvolvedor ele possa rever como que as APIs dele estão sendo criadas, certo? Então, e aí a gente tem toda uma interface que eu já mostro para vocês, na nuvem, que você consegue ver ali como está todo o funcionamento da sua API, né? e como que, quais são as explicações que a gente tem dentro da plataforma, tá ok? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês como é que fica a parte do pipeline, do 6CD integrado com o FortiCrunch. Daí, eu vou mostrar aqui agora, para ser bem mais rápido possível aqui para a gente salvar o tempo aí, na medida do possível. Se você vier aqui no nosso site, né? No FortiCrunch.com, FortiCrunch.com, certo? Esse aqui é o nosso site, não sei se, eu estou dando zoom aqui, não sei se aparece para vocês, espero que sim, né? Então, FortiCrunch é o nosso site. Uma coisa interessante, se você vier aqui no login, todo mundo pode criar uma conta gratuita aqui no FortiCrunch. E, vocês podem ter aqui no plano gratuito para sempre, né? Sem cartão de crédito, nem nada. Você consegue proteger até três APIs, certo? Que vocês têm aí no ambiente de vocês. Eu tenho aqui acessar o meu ambiente, eu vou aqui conectar com a minha conta da FortiCrunch, aqui. Certo? Então, esse aqui é o nosso ambiente que a gente tem aqui disponível. Esse aqui é o nosso dashboard, que fica na nuvem, é um SaaS, e aí, basicamente, todos os ambientes que eu tenho se conectam nesse meu ambiente através de chaves, através de APIs, e aí a gente consegue visualizar tudo que está acontecendo em diversos ambientes, em diversas empresas ao mesmo tempo, ok? Então, eu vou pegar aqui uma API interessante aqui, por exemplo, essa API aqui que é muito utilizada no mercado de e-commerce, certo? E basicamente aqui, a gente, só para demonstrar, então, essa API aqui, ela está um score de 28, ou seja, quando eu venho aqui na plataforma, eu venho aqui no Read Report, ele já me fala, tipo, quais são os problemas. Olha, essa API, ela tem problema de segurança, então, ele tem aqui, ó, Operation Post, ele precisa de uma credencial, essa credencial está passando pela rede, acredito eu, porque não tem um HTTP, o HTTPS estabelecido, então, você consegue vir aqui e ver tudo que, tanto o seu contrato Swagger, e aí, de novo, a descrição do problema, o possível cenário que pode ser explorado, como que você conserta, né? Então, a mesma visão que a gente tem lá no nosso IDE, a gente tem também aqui para o cara que usa a nossa plataforma dentro do nosso ambiente, tá ok? E aí, só para a gente poder aqui ver alguns outros ambientes também, deixa eu pegar aqui uma outra collection nossa, deixa eu pegar aqui uma de demonstração, então, aqui, eu tenho uma API, deixa eu pegar aqui a Pixie Demo API, essa Pixie aqui para o pessoal de OASP é uma API bem conhecida, é uma API que até o pessoal da OASP faz como exemplo de tudo que você não der a fazer em uma API, e mesmo essa API aqui que ela tem um score inicial muito, muito baixo, a gente conseguiu, né? Então, ou seja, por exemplo, se você vier na Pixie Inicial, o score dela é 45, então, eu tenho aqui várias problemáticas, né? Desde o nível de segurança, data validation e assim por diante, então, a gente criou uma versão nova dela já, vamos dizer assim, que passa, então, ou seja, é funcional, então, aqui, deixa eu ver se está conforme o scanning, está aqui, deixa eu pegar aqui que está com mais conforme o scanning. Então, por exemplo, essa nossa API aqui, ela está com score de 44, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, ela tem, ainda tem algumas problemáticas, mas o que eu quero mostrar para vocês é o conforme o scanning, né? Além desse relatório, super bacana que a gente, né? Que vocês conseguem ver, puxa, como que está realmente, como que é o score de auditoria de segurança dessa minha API? Pô, então, passei, está ok. mas, como eu falei, não é só isso. A gente tem que ver alguns outros aspectos também, deixa eu pegar isso aqui, de como que funciona o nosso conforme o scanning. Conforme o scanning é um recurso, né? Da plataforma 4toCrunch que faz o quê? Nessa API, nós temos sete recursos, certo? E ele executa testes que, de repente, não foram previstos no seu ambiente de desenvolvimento, de testes, assim por diante. que basicamente é o quê? Ele fala o seguinte, olha, o que acontece com esse seu recurso barra API, barra admin, all users, se eu fizer um delete? Ou o que acontece se eu passar um head ou um options para dentro desse meu recurso? E aí, o que ele fala? O seguinte, olha, você aqui, você respondeu um 200. E, cara, você não deveria ter um 200, você não deveria responder, você não deveria responder um 200 para esse tipo de requisição. ele te mostra aqui qual foi o comando que ele executou via curl, certo? Então, ele te mostra quais são potenciais ataques que a sua API pode sofrer, ou seja, esses são dessa API aqui de 130 testes executados, só passaram sete, e existem 123 potenciais recursos que podem ser atacados, certo? Bom, eu estou acabando, por último, eu queria mostrar a vocês aqui um outro exemplo que é a parte do firewall, certo? Então, deixa eu pegar aqui as minhas collections, vou pegar aqui essa aqui que eu fiz recentemente, então, por exemplo, essa aqui está com o nosso firewall ativo, né? E aí, por exemplo, aqui eu vou ver as minhas instâncias, o meu firewall, e o que acontece é que é o seguinte, eu tenho essa API aqui rodando, a gente tem um exemplo um pouco maior que roda, a gente tem toda a parte de deploy, com Kubernetes, tudo rodando no AKS, lá na Azure, e o que é interessante aqui é que a gente tem o transaction logs. o transaction logs, ele me fala o seguinte, lembra que eu falei que de repente você pode ter um ataque na sua API? Então, esse cara aqui, ele fala o seguinte, então aqui nessa execução, ele me dá um ID, certo? A única coisa que ele retorna para o cara que está fazendo essa requisição é um ID do seguinte, olha, deu aqui um erro 503, por exemplo, algo do tipo, né? No caso aqui foi até o 403. por que que ele faz isso? O firewall, ele entende o seguinte, olha, esse cara que ele está sofrendo um ataque, no caso aqui foi uma tentativa de no SQL injection, porque isso aqui foi uma tentativa de quebrar uma problemática de segurança que tem no MongoDB, certo? E ele mostra aqui, por exemplo, qual foi o tracing, né? Qual foi o rastro da minha requisição? Então ele mostra aqui, por exemplo, quais foram os cabeçalhos passados para mim, então aqui todos os meus cabeçalhos HTTP, certo? E eu tenho também a minha requisição, então observa aqui que o firewall, muitas pessoas pensam assim, puxa, eu vou colocar mais um componente, minha performance pode ser atrapalhada? Não, não vai ser atrapalhada porque esse cara aqui é extremamente rápido, então por exemplo, toda essa execução aqui, a gente tem, por exemplo aqui, 23 microsegundos, isso aqui não é milissegundos, são microsegundos, tá ok? Então, isso aqui é algo bem interessante, né? Que a gente tem para entregar para os nossos clientes, então seja, aqui você tem a requisição, então aqui a tentativa de ataque, né? Então aqui ele validou, então você tem aqui todo o tracing do que a plataforma bloqueou para você e o que foi respondido. Então foi respondido para o cliente, basicamente aqui, o cabeçalho foi respondido, não tem cookie na resposta nem nada, né? Então seja até, às vezes até isso, até os cookies que são retornados pelos requisições de HTTP são utilizados para exatamente voltar e trazer ataques para dentro da plataforma, tá ok? Então, deixa eu ver aqui, então voltando aqui um pouco, né? Do que a gente viu aqui, então a gente viu a parte da ferramenta de desenvolvimento, a gente viu a parte do pipeline, a gente viu aqui um pouco da, de todos os componentes em ação, deixa eu voltar aqui, uma das coisas mais interessantes aqui que a gente tem é toda a parte do deployment, ou seja, uma das nossas preocupações é ter uma solução na qual ela se encaixe nas arquiteturas e infraestruturas existentes sem, vamos dizer assim, não sendo um novo agente, um corpo estranho, que você, puxa, agora eu vou ter que me adaptar, agora eu vou ter que adicionar um host, um cabeçalho de host na minha aquisição, ou para eu poder ter esse cara aqui ativo, eu vou ter que fazer uma configuração de DNS diferente, então, não, você vai ter que fazer absolutamente nada, porque toda a nossa infraestrutura vai se encaixando de forma uniforme e como se nem tivesse existente ali no seu ambiente, beleza? Bom, deixa eu ver aqui, deixa eu passar aqui, bom, quem quiser ter mais informações, como eu falei para vocês, não percam aí o APS Security.io, é um site super legal, se inscreva lá na newsletter, semanalmente o Dmitry, que é um colega meu, que é um russo, gente boa para caramba, ele faz todo esse trabalho de curadoria, de levantar vários problemas que existem no mundo de APIs, tem lá um caso bem interessante, que um cara descobriu um problema no vazamento de informação na API do Office 365, a Microsoft pagou até 20 mil dólares para ele, é uma história bem interessante que ele conta, e se você quiser começar a utilizar a plataforma, como eu falei para vocês, sem custo, tem lá um número de APIs que você consegue utilizar, requisições, mas que você já começa a dar uma nuance diferente para como que você usa as suas APIs, além das ferramentas gratuitas para você integrar com o seu IDE preferido, integrar com o seu pipeline, com a sua ferramenta de pipeline preferida, e tem vários outros componentes, tem integração com SonaCube, integração com Jenkins, tem um monte de coisa bem legal para vocês, ok? Bom, esse era o recado que eu tinha hoje, Cabelo, não sei se consegui recuperar um pouco do tempo, e se tem tempo para pergunta, aí eu posso tentar ver se eu consigo responder algumas perguntas, se houver a do pessoal. Obrigado. Não, acho que era isso aí. E aí, agora, até o importante também, bom, primeiro, agradecer, indicar a disponibilidade por termos apoiado nesse evento, muito interessante, Alessandra também, a todos que estão conosco até agora, muito obrigado, muitos foram first time, agradeço por nos acompanhando, então, muito obrigado. Mais uma vez, se vocês precisarem entrar em contato e fazer sugestões, fiquem à vontade, sigam o Meetup da nossa página, da UASP, e também, se precisar de contato, o e-mail é fernando.galves arrobaoaspo.org. E eu acho que era isso, fechamos hoje, mais uma vez, primeiro do ano, e vamos para os próximos, vamos fazer muitos com a linda pela frente. Muito obrigado, pessoal, obrigado, Edgar, obrigado, Fernando. Obrigado a vocês, pessoal. Até o próximo, um abração. Um grande abraço, tchau, tchau. Um abraço, obrigado a todos. E ele executa o bom dever, certo? E ele mostra aqui, por exemplo, qual função é gratuito para vocês. É gratuito para o seu IDF preferido, integrar com o seu pipeline, você tem a minha pipeline preferida, e tem vários outros componentes, tem integração com o SonarQube, legal para você. Ok? Bom, esse era o recado que eu tinha hoje, Cabelo, não sei se consegui recuperar um pouco do tempo, e se tem tempo para perguntas, aí eu posso tentar ver se eu posso responder algumas perguntas e se houver é do pessoal. não, acho que era isso aí. e aí agora, até é importante também, bom, primeiro, agradecer a oportunidade por ter nos apoiado esse evento, com interessante, aleatório também, a todos que estão conosco até agora, muito obrigado, todos que foram no first time, e a gente está nos acompanhando, então, muito obrigado mais uma vez, se vocês precisarem entrar em contato e fazer questões, fiquem à vontade de se, sigam a umitato da nossa página da Vasco, também, se precisar de contato, primeiro, Fernando.Galves, ou Vasco.Gosco.org, e eu acho que era isso, fechamos hoje, mais uma vez, primeiro do ano, né?